Minha Couto, a varanda do frangipane. Chaka, fundador do Império Zulu, aos seus assassinos. Nunca governareis esta terra. Ela será apenas governada pelas andorinhas do outro lado do mar. Aquelas que têm orelhas transparentes. Citado por H. Junod. Moçambique. Essa imensa varanda sobre o Índico. Eduardo Lourenço, na despedida de Maputo, em 1955. Corrigindo em 1995. Nota, os termos de origem moçambicana usados pelo autor, e que podem ser desconhecidos do leitor, encontram-se explicados num glossário na parte final do livro. Primeiro capítulo. O sonho do morto. Sou o morto. Se eu tivesse cruz ou mármore, neles estaria escrito. Emmerlindo Mucanga. Mas eu faleci junto com meu nome faz quase duas décadas. Durante anos, fui um vivo de patente. Gente de autoridade. Ou gente de autorizada raça. Se vivi com direiteza, desglorifiquei-me, foi no falecimento. Me faltou cerimônia e tradição quando me enterraram. Não tive sequer quem me dobrasse os joelhos. A pessoa deve sair do mundo tal e igual como nasceu, enrolada em poupança de tamanho. Os mortos devem ter a descrição de ocupar pouca terra, mas eu não ganhei acesso à cova pequena. Minha campa estendeu-se por minha inteira dimensão, do extremo à extremidade. Ninguém me abriu as mãos quando meu corpo ainda esfriava. Transitei-me com os punhos fechados, chamando maldição sobre os viventes. E ainda mais. Não me viraram o rosto a encarar os montes no culo vumba. Nós, os mucangas, temos obrigações para com os antigamentes. Nossos mortos olham o lugar onde a primeira mulher soltou a lua, arredondada de ventre e alma. Não foi só o devido funeral que me faltou. Não, os desleixos foram mais longe. Como eu não tivesse outros bens, me sepultaram com minha serra e o martelo. Não o deviam ter feito. Nunca se deixa entrar em tumba nenhum dos metais. Os ferros demoram mais a apodrecer que os ossos do falecido. E ainda pior. Coisa que brilha é chamariz da maldição. Com tais utensílios, me arrisco a ser um desses defuntos estragadores do mundo. Todas estas atropelias sucederam porque morri fora do meu lugar. Trabalhava longe da minha vila natal. Arpenteirava em obras de restauro na Fortaleza dos Portugueses, em São Nicolau. Deixei o mundo quando era véspera da libertação da minha terra. Fazia a piada. Meu país nascia em roupas de bandeira. E eu descia ao chão, exilado da luz. Quem sabe foi bom. Assim, evitado de assistir às guerras e desgraças. Como não me apropriaram funeral, fiquei em estado de xipoco. Essas almas que vagueiam de paradeiro em desparadeiro. Sem ter sido cerimoniado, acabei um morto descontrado. Ou, repetindo, acabei um morto desencontrado da sua morte. Não ascenderei nunca ao estado de xicuembo. Que são os defuntos definitivos, com direito a serem chamados e amados pelos vivos. Sou desses mortos a quem não cortaram o cordão desumbilical. Faço parte daqueles que não são lembrados. Mas não ando por aí pandemoniando os vivos. Aceitei a prisão da cova. Me guardei no sossego que compete aos falecidos. Me ajudou o ter ficado junto a uma árvore. Na minha terra escolhem um canhoeiro ou uma maforreira. Mas aqui, nos arredores deste forte, não há senão uma magrita frangipaneira. Enterraram-me junto a essa árvore. Sobre mim tombam as perfumosas flores do frangipane. Tanto e tantas que eu já cheiro a pétala. Vale a pena me adoçar assim? Porque agora só o vento me cheira. No resto, ninguém me cuida. Disso eu já me resignei. Mesmo esses que rondam, pontuais. Os cemitérios que sabem ele dos mortos. Medos, sombras e escuros. Até eu, falecido veterano, conto sabedoria pelos dedos. Os mortos não sonham, isso vos digo. Os defuntos só sonham em noites de chuva. No resto, eles são sonhados. Eu que nunca tive quem me deitasse em lembrança. Eu sou sonhado por quem? Pela árvore, só o frangipane me dedica nocturnos pensamentos. A árvore do frangipane ocupa uma varanda de uma fortaleza colonial. Aquela varanda já assistiu a muita história. Por aquele terraço, escoaram escravos, marfins e panos. Naquela pedra, deflagraram canhões lusitanos sobre navios holandeses. No fim do tempo colonial, se estendeu o construir uma prisão para encerrar os revolucionários que combatiam contra os portugueses. Depois da independência, ali se improvisou um asilo para velhos. Com os terceiros idosos, o lugar definhou. Veio a guerra, abrindo pastos para mortes. Mas os tiros ficaram longe do forte. Terminada a guerra, o asilo restava como herança de ninguém. Ali se descoloriam os tempos, tudo engomado a silêncios e ausências. Desse destempero, como sombra de serpente, eu me ajeitava a impossível antepassado. Até que um dia fui acordado por golpes e estremecimentos. Estavam a mexer na minha tumba. Ainda pensei na minha vizinha, a toupeira, essa que ficou cega para poder olhar as trevas. Mas não era o bicho escavadeiro. Paz e enxadas desrespeitavam o sagrado. O que esgravatava aquela gente, avivando assim a minha morte? Espreitei entre as vozes e entendi. Os governantes me queriam transformar num herói nacional. Me embrulhavam em glória. Já tinha um posto a correr que eu morrera em combate contra o ocupante colonial. Agora queriam os meus restos mortais. Ou melhor, os meus restos imortais. Precisavam de um herói, mas não um qualquer. Careciam de um da minha raça, tribo e região. Para contentar discórdias, equilibrar as descontentações. Repetindo. Para contentar discórdias, equilibrar as descontentações. Queriam pôr em montra a etnia. Queriam raspar a casca para exibir o fruto. A nação carecia de encenação. Ou seria o vice-versa? De necessitado eu passava necessário. Por isso me covavam. Repetindo. Por isso me covavam o cemitério, bem fundo no quintal da fortaleza. Quando percebi, até fiquei atrapalhaço. Nunca fui homem de ideias, mas também não sou morto de enrolar língua. Eu tinha que desfazer aquele engano. Caso, senão, eu nunca mais teria sossego. Se faleci, foi para ficar sombra sozinha. Não era para festas, arrombas e tambores. Além disso, um herói é como o santo. Ninguém lhe ama de verdade. Se lembram dele em urgências pessoais e aflições nacionais. Não fui amado enquanto vivo. Dispensava agora essa intrugice. Lembrei o caso do camaleão. Todos sabem a lenda. Deus enviou o camaleão como mensageiro da eternidade. O bicho demorou-se a entregar aos homens o segredo da vida eterna. Demorou-se tanto que deu tempo a que Deus, entretanto, se arrependesse e enviasse um outro mensageiro com o recado contrário. Pois eu sou um mensageiro às avessas. Levo o recado dos homens para os deuses. Mas estou demorando com a mensagem. Quando chegar ao lugar dos divinos, já eles terão recebido a contrapalavra de outrem. Certo era que eu não tinha apetência para herói póstumo. A condecoração devia ser evitada. Custasse os olhos e a cara. O que poderia eu fazer? Fantasma sem lei nem respeito? Ainda pensei reaparecer no meu corpo de quando eu era vivo, moço e felizão. Me retroverteria pelo umbigo e surgiria do outro lado. Fantasma palpável, com voz entre os mortais. Mas um chipoco que reocupa o seu antigo corpo, arrisca perigos muito mortais. Tocar ou ser tocado basta para descambalhotar corações. E semear fatalidades. Consultei o pangolim, meu animal de estimação. Há alguém que desconheça os poderes deste bicho de escamas? O nosso alacavuma? Pois este mamífero mora com os falecidos. Desce dos céus, aquando das chuvadas. Toma na terra para entregar novidades ao mundo. As proveniências do porvir. Eu tenho um pangolim comigo, como em vida tive um cão. Ele se enrosca a meus pés e faço-lhe uso como almofada. Perguntei ao meu alacavuma o que devia fazer. Não quer ser herói? Mas herói de quê? Amado por quem? Agora que o país era uma machamba de ruínas, me chamavam a mim. Pequenito carpinteiro? O pangolim se intrigou. Não lhe apetece ficar vivo outra vez? Não. Como está a minha terra, não me apetece. O pangolim rodou sobre si próprio. Perseguia a extremidade do corpo ou afinava a voz para que eu lhe entendesse? Porque não é como qualquer que o bicho fala. Ergue-se sobre as patas traseiras, nesse jeito de gente que tremexia comigo. Apontou o pátio da fortaleza e disse Vejo a sua volta, Emmerlindo. Mesmo no meio desses destroços nasceram flores silvestres. Não quero regressar para lá. E que aquele será, para sempre, o teu jardim, entre pedra ferida e flor selvagem. Me irritavam aquelas vagueações do escamudo. Lhe lembrei que eu queria era conselho, uma saída. O Halakavuma ganhou as gravidades e disse Você, Ermelindo, você deve remorrer. Voltar a falecer? Se nem foi fácil deixar a vida da primeira vez? Seguindo a tradição da minha família, não deveria ser sequer tarefa fazível. Meu avô, por exemplo, durou infinidades. Com certeza não morreu ainda. O velho deixava a perna de fora do corpo, dormia junto de perigosas folhagens. Oferecia-se desse modo a mordedura das cobras. O veneno em doses nos dá mais vivência, falava assim. E parecia a vida que lhe dava razão. Cada vez ele ficava mais cheio de feitio e forma. O Halakavuma se parecia com meu avô, teimoso como um pêndulo. O bicho insistia-me. Escolha um que esteja próximo para acabar. O lugar mais seguro não é o ninho da cobra-mamba? Eu devia emigrar em corpo que estivesse mais perto de morrer, apanhar boleia dessa outra morte e dissolver-me nessa afindação. Não parecia difícil. No asilo não faltaria quem estivesse para morrer. Quer dizer que eu vou ter que fantasmear-me por um alguém? Você irá exercer-se como um chipoco. Deixe-me pensar, disse eu. No fundo, a decisão já tinha sido tomada. Eu fingi apenas ser dono da minha vontade. Nessa mesma noite, eu estava transitando para Chipoco. Pelas outras palavras, me transformava num passa-noite. Viajando em aparência de um outro alguém. Caso reocupasse meu próprio corpo, eu só seria visível do lado da frente. Visto por detrás, não passaria de oco de buraco. Um vazio desocupado. Mas eu iria residir em corpo alheio. Da prisão da cova, eu transitava para a prisão do corpo. Eu estava interdito de tocar a vida. Receber diretamente o sopro dos ventos. Do meu recanto, eu veria o mundo translucidar e lúcido. Minha única vantagem seria o tempo. Para os mortos, o tempo está pisando nas pegadas da véspera. Para eles, nunca há surpresa. Do princípio, ainda depositei dúvida. Esse Halakavuma dizia a verdade? Ou inventava de tanto estar longe do mundo? Há anos que ele não descia o solo. Suas unhas já cresciam a redondear umas tantas voltas. Se mesmo as patas dele tinham saudade do chão, por que motivo sua cabeça não fantasiava loucuras? Mas depois, eu me fui deixando culpar pela antecipação da viagem ao mundo dos vivos. Me enchi tanto desta vontade que até sonhei sem chuvas nem noite. O que sonhei? Sonhei que me enterravam devidamente, como mando nossas crenças. Eu falecia sentado, queixo na varanda dos joelhos. Descia a terra nessa posição. Meu corpo assentava sobre a areia que haviam retirado de um morro de Muxem. Areia viva, povoada de andanças. Depois me deitavam terra com suavidade de quem veste um filho. Não usavam paz, apenas serviço de mãos. Paravam quando a areia me chegava aos olhos. Então, espetavam à minha volta paus de acássias. Tudo em aptidão de ser flor. E para convocar a chuva me cobriam de terra molhada. Assim eu me aprendia. Um vivo pisa o chão. Um morto é pisado pelo chão. E sonhei ainda mais. Após a minha morte, todas as mulheres do mundo dormiam ao relento. Não era apenas a viúva que estava interdita a abrigar-se, como é hábito da nossa crença. Não. Era como se todas as mulheres tivessem, em mim, perdido o esposo. Todos estavam sujas por minha morte. O luto se estendia por todas as aldeias como um cacimbo espesso. As lamparinas iluminavam o milho. Mãos trêmulas passavam com o cadinho do fogo entre os espigueirais. Repetindo, mãos trêmulas passavam com o cadinho do fogo entre os espigueirais. Limpavam-se os campos dos maus olhados. No dia seguinte, mal acordei e me pus a abanar o alacavuma. Queria saber quem era a pessoa que ia ocupar. É um que está para vir. Um? Qual? É um de fora. Vai chegar amanhã. Depois acrescentou. Foi pena não me ter lembrado antes. Uma semana antes e tudo estaria já resolvido. Há uns poucos dias, mataram um grande lá no asilo. Que grande? O diretor do asilo foi morto ao tiro. Por motivo desse assassinato, vinha da capital um agente da polícia. Eu que me instalasse no corpo desse inspetor e seria certo que morreria. Você vai entrar nessa polícia. Deixo o resto por minhas contas. Quanto tempo vou ficar lá na vida? Seis dias. É o tempo do polícia ser morto. Era a primeira vez que eu iria sair da morte. Por estreada vez, iria escutar, sem o filtro da terra, as humanas vozes do asilo. Ouvir os velhos sem que eles nunca se sentissem. Uma dúvida me enrugava. E se eu acabasse gostando de ser um passanoite? E se no momento de morrer, por segunda vez, me tivesse apaixonado pela outra margem? Afinal, eu era um morto solitário. Nunca tinha passado de um pré-antepassado. O que surpreendia era eu não ter lembrança do tempo que vivi. Recordava somente certos momentos, mas sempre exteriores a mim. Recordava, sobretudo, o perfume da terra quando chovia. Vendo a chuva escorrendo por janeiro, me perguntava. Como sabemos que este cheiro é da terra e não do céu? Mas não lembrava, no entanto, nenhuma intimidade do meu viver. Será sempre assim? Os restantes mortos teriam perdido a privada memória? Não sei. Em meu caso, contudo, eu aspirava a ganhar acesso às minhas privadas vivências. O que queria lembrar, muito, muito, eram as mulheres que amei. Confessei esse desejo ao pangolim. Então, me sugeriu. Repetindo e corrigindo. Ele me sugeriu, então. Você mal chegue à vida, queimou as sementes de abóbora. Para quê? Não sabe? Queimar pavides ou queimar pevides faz lembrar amantes esquecidos. No dia seguinte, porém, eu repensei a minha viagem à vida. Esse pangolim já estava demasiado gasto. Poderia eu confiar em seus poderes? Seu corpo rangia que nem curva. Seu cansaço derivava do peso de sua carapaça. O pangolim é como o cagado. Caminha junto com a casa. Daí seus extremos cansaços. Chamei o Alakavuma e lhe disse da minha recusa em me transferir para o lado da vida. Ele que entendesse. A força do crocodilo é a água. Minha força era estar longe dos viventes. Eu nunca soube viver, mesmo quando era vivo. Agora, mergulhado em carne alheia, eu seria ruído por minhas próprias unhas. Ora, irmil lindo, você vá. O tempo lá está bonito, molhado. Repetindo, eu que fosse e agasalhasse a alma de verde, quem sabe eu encontrasse uma mulher e tropeçasse em paixão? O pangolim avaselinava a conversa e engrossava a vista. Ele sabia que não era assim fácil. Eu tinha medo. O mesmo medo que os vivos sentem quando se imaginam morrer. O pangolim me assegurava futuros mais que perfeitos. Tudo se passara ali, na mesmíssima varanda, no embaixo da árvore onde eu estava enterrado. Repetindo, olhei o frangipane e senti saudade antecedida dele. Eu e a árvore nos semelhávamos. Quem alguma vez tinha regado as nossas raízes? Repetindo, eu e a árvore nos semelhávamos. Quem alguma vez tinha regado as nossas raízes? Ambos éramos criaturas amamentadas a cacimbo. O Alacavuma tinha também suas gratidões com frangipane. Apontou a varanda e disse Aqui é onde os deuses vêm rezar. Segundo capítulo Estreia nos viventes Este homem que estou ocupando é um tal Izidine Naita, inspetor da polícia. Sua profissão é a vizinhada aos cães. Farei já culpas onde cai sangue. Estou num canto de sua alma, espreito-lhe com cuidado para não atrapalhar os dentros dele. Porque este Izidine agora sou eu. Vou com ele, vou nele, vou ele. Falo com quem ele fala. Desejo quem ele deseja. Sonho quem ele sonha. Neste momento, por exemplo, estou viajando num helicóptero, em missão enviada pela nação. Meu hospedeiro anda esgrafatando verdades sobre quem matou o vasto excelêncio, um mulato que foi responsável pelo asilo de velhos de São Nicolau. Izidine iria percorrer labirintos e embaraços. Com ele eu emigrava no penumbroso território de vultos, enganos e mentiras. Espreito das nuvens por cima das vertigens. Lá embaixo, faceando o mar, se vê a velha fortaleza colonial. É lá que fica o asilo. É lá que estou enterrado. Tem graça que eu tenha sido ou saído diretamente das profundezas para as nuvens. Olho da janela. Repetindo e corrigindo. Olho da janela. A fortaleza de São Nicolau é uma pequenita mancha que cabe num pedacito do imundo. Minha campa, essa nem se distingue. Vista do alto, a fortaleza é, antes, uma fraqueleza. Se notam os escombros como costelas descaindo sobre o barranco, frente à praia rochosa. Esse mesmo monumento que os colonos queriam eternizar em belezas estava agora definhando. Minhas madeirinhas, aquelas que eu ajeitara, agoniavam podres, sem remédio contra o tempo e a maresia. Durante os longos anos da guerra, o asilo esteve isolado do resto do país. O lugar cortara relações com o universo. As rochas, junto à praia, dificultavam o acesso por mar. As minas, do lado interior, fechavam o cerco. Apenas pelo ar se alcançava São Nicolau. De um helicóptero iam chegando mantimentos e visitantes. A paz se instalara, recente, em todo o país. No asilo, porém, pouco mudara. A fortaleza permanecia ainda rodeada de minas e ninguém ousava sair ou entrar. Só um dos asilados, a velha nãozinha, se atrevia a caminhar nos matos próximos. Mas ela era tão sem peso que nunca poderia acionar um explosivo. Enquanto morto, eu tinha sentido os pés dessa velha me calcando o sono. E eram carícias. Um mágico toque da gente humana. Agora, eu me contrabandeava por essa fronteira que, antes, me separara da luz. Este Isidine Naita, este homem que me transporta, não tem, senão, seis dias de destino. Suspeitará do seu próximo fim? Será que por isso que a ele se apressa agora, decidido a ganhar tempo? Vou no gesto do homem ao abrir uma pasta cheia de datilografias. Na capa está escrito dossier. Vê-se uma fotografia. Isidine pergunta em voz alta, apontando a imagem. Este era vasto excelêncio? Posso ver melhor? Olho a nossa companheira de viagem, sentada no banco de trás do helicóptero. Fico com pena de não ter ocupado esse outro corpo. Marta Gimo. Era mulher de se olhar e lamber os olhos. Tinha sido enfermeira no asilo até a data do crime. Saíra apenas para prestar-se as testemunhações e depoimentos em Maputo. Não vejo aqui a mulher de vasto, disse Isidine, vagueando um dedo pela fotografia. Marta não reagiu. Olhou o mar lá embaixo, como se de repente uma tristeza tivesse trespassado. Ficou com a foto nas mãos e respondeu em suspiro. Nessa altura, a mulher dele ainda não tinha chegado a São Nicolau. Ela permaneceu distante, a fotografia tombada sobre o assento. Me atentei em Isidine e tive pena do homem que eu residia. Ele estava perdido, abarrotando dúvida. O que sabia ele? Que uma semana atrás, um helicóptero viajara até Fortaleza para ir buscar vasto Excelêncio e sua esposa Ernestina. Excelêncio tinha sido promovido e a importante lugar... Repetindo, Excelêncio tinha sido promovido a importante lugar no governo central. Contudo, quando chegaram a São Nicolau, já não o encontraram com vida. Alguém o tinha assassinado. Não se sabe quem nem porquê. O certo é que os do helicóptero deram com o corpo de Excelêncio esparra morto nas rochas da barreira. Viram-no quando o aparelho se aproximava da fortaleza. Assim que pousaram, desceram a encosta para recuperar o corpo. Quando chegaram as rochas, porém, já não encontraram os restos de Excelêncio. Buscaram nas mediações, em vão. O cadáver desaparecera misteriosamente. As ondas o levaram, assim pensaram. Desistiram das buscas e, como anoitecesse, iniciaram a viagem de retorno. Contudo, quando sobrevoavam a zona, voltaram a deparar com o corpo estendido sobre os rochedos. Como voltara para ali? Estaria, afinal, vivo? Impossível. Se notavam os extensos ferimentos e não havia sinal de movimento. Deram voltas e voltas, mas não era possível o helicóptero aterrar ali. E regressaram à capital. Assim sucedera. Estamos a chegar. Marta acenava para um pequeno grupo de velhos. O piloto nos deu indicações em voz alta. Mal tocasse o solo, devíamos sair sem demoras. O combustível dava, ajusta, para a viagem de retorno. As hélices faziam eco nas paredes de pedra e nuvens de poeira. Se erguiam em remoinhos. Saltávamos do aparelho. Os velhos se encolhiam como cachorros. Repetindo e corrigindo. Saltamos do aparelho. Os velhos se encolhiam como cachorros. Agarravam-se as vestes como se flutuassem. Um deles se prendia com as duas mãos a um mastro. Parecia uma bandeira em dia de ventania. Depois do aparelho voltar a levantar voo, eles regressaram para os seus cantos. Marta rodou por ali, cumprimentando cada um deles. Isidine tentou aproximar-se, mas os velhos se furtaram, bravios e arredios. De que desconfiavam? O helicóptero se extinguiu em nada no horizonte e Isidine e Naita se foi sentindo desamparado, perdido entre seres que se vedavam a humanos entendimentos. Uma semana depois, o mesmo helicóptero deveria regressar para o transportar à capital. Um inspetor tinha sete dias para descobrir o assassino. Não tinha fontes acreditáveis em nenhuma pista. Nem sequer sobraram o corpo da vítima. Estavam-lhe testemunhas cuja memória e lucidez já há muito haviam falecido. Pousou o saco de viagem sobre um banco de pedra, olhou as redondezas e afastou-se pela amurada da fortaleza. Não faltava muito para deixar de haver sol. Alguns morcegos já se lançavam dos beirais em voos cegos. Os velhos internavam-se no escuro dos seus pequenos quartos. O polícia não se demorou, receoso de que a magra luz se escoasse. Ao regressar, surpreendeu um velho remexendo no seu saco. O intruso fugiu. Ainda o chamou, mas ele desapareceu no escuro. Rapidamente, Isidine inspecionou o conteúdo do saco. Suspirou de alívio. A pistola ainda ali estava. Está à procura de uma lanterna? O polícia saltou de susto. Não notaram a aproximação de Marta. A enfermeira apontou um quarto próximo e entregou uma vela e uma caixa com alguns fósforos. Poupe bem a vela. É a única. O polícia entrou no quarto, já sem luminosidade. Acendeu a vela e retirou as coisas do saco. No chão tombou uma pequena lata. Apanhou o objeto. Não era uma lata. Seria um pedaço de madeira? Parecia antes uma casca de tartaruga. Isidine se intrigava. Como saiu aquilo do saco de viagem? Rodou a casca entre os dedos e deitou-a pela janela fora. Depois, voltou a sair. Isidine tinha um plano. Entrevistaria em cada noite um dos velhos sobreviventes. De dia, procederia a investigações do terreno. Depois de jantar, se sentaria junto à fogueira a escutar o testemunho de cada um. Na manhã seguinte, anotaria tudo o que escutara na noite anterior. Assim surgiu um pequeno livro de notas. Este caderno com a letra do inspetor fixando as falas dos mais velhos e que eu agora levo comigo para o fundo da minha sepultura. O livrinho apodrecera com meus restos. Os bichos se alimentarão dessas vozes antigas. Um inspetor ainda se perguntou sobre quem ouviria primeiro. Mas não foi ele que escolheu. O primeiro velho apareceu assim que Isidine saiu dos aposentos. No lusco-fusco, parecia um menino. Trazia um arco de bicicleta. Sentou-se fazendo passar o aro pelo pescoço. Isidine lhe solicitou a sua versão do que ali tinha ocorrido. O velho perguntou. Você tem a noite toda de tempo? Colocou o homem à vontade. Ele tinha a noite inteira. O velho sorriu. Matreiro. E explicou-se assim. É que aqui falamos demais. E sabe por quê? Porque estamos sós. Nem Deus nos faz companhia. Está a ver lá. Lá onde? Aquelas nuvens no céu são como estas cataratas nos meus olhos. Névoas que impedem Deus de nos espreitar. Por isso, somos livres de mentir aqui na fortaleza. Antes de falar sobre a morte do diretor, eu quero saber se foi você que ontem mexeu no meu saco. Terceiro capítulo. A confissão de Navaia. Quem? Eu? Mexer-lhe nas suas coisas? O senhor pode inquirir em todos. Não mexi nem toquei na sua mala. Alguém fez. Não eu. Navaia Caetano. Não vou dizer quem foi. A boca fala, mas não aponta. Repetindo. A boca fala, mas não aponta. Além disso, um morcego chorou por causa da boca. Mas eu vi esse mexilhento. Sim, vi. Era um vulto abutreando as coisas do senhor. Aquela sombra esvoou e pousou nos meus olhos. Pousou em todos os cantos da escuridão. Nem parecia arte de gente. Chissas até me estremece a alma só de lembrar. Mas agora eu pergunto. Levaram-lhe coisas? É que os velhos aqui são os próprios tiradores. Não é que roubem. Só tiram. Tiram sem checar em nunca roubar. Eu explico. Nesta fortaleza, ninguém é dono de nada. Se não há proprietário lá, não há roubo. Não é assim? Aqui o capim é que come a vaca. Nego o roubo, mas confesso o crime. Digo logo, senhor inspetor. Fui eu que matei vasto excelência. Já não precisa procurar. Estou aqui. Eu. Vou juntar outra verdade. Ainda me pareci mais parecida com a realidade. Esse mulato se matou ele mesmo usando minhas mãos. Ele que se condenou. Eu só executei seu desejo matador. O que cumpri. Se fiz com alma e corpo, não foi por ódio. Não tenho força para odiar. Eu sou como a minhoca. Não encosto desvontades contra ninguém. A minhoca, senhor inspetor, assim cega e rasa. Quem ela pode odiar? Repetindo. A minhoca, senhor inspetor, assim cega e rasa. Quem ela pode odiar? Lhe explico com permissão de sua paciência. Chegue-se mais à luz. Não receio o fumo. Não tenha medo de queimar. Não há outra maneira de me escutar. Minha voz está enfraquecendo. Mais débil ficando à medida que eu desfiar estas confidências. Enquanto ouvir estes relatos, você se guarde quieto. O silêncio é que fabrica as janelas por onde o mundo se transparenta. Repetindo. O silêncio é que fabrica as janelas por onde o mundo se transparenta. Não escreva. Deixe esse caderno no chão. Se comporte como água no vidro. Quem é gota sempre pinga. Quem é cacimbo se esvapora. Neste asilo, o senhor se aumente de muita orelha. É que nós aqui vivemos muito oralmente. Tudo que começa antes do antigamente. Nós dizemos TUMBO LUCO Repetindo. Tudo que começa antes do antigamente. Nós dizemos TUMBO LUCO Parece longe, mas é lá que nascem os dias que estão ainda em botão. A morte desse silêncio já começou antes dele nascer. Começou comigo, a criança velha. A maldição pesa sobre mim. A maldição pesa sobre mim, na vaia Caetano. Sofro a doença da idade antecipada. Sou um menino que envelheceu logo a nascença. Dizem que... Por isso, me é proibido contar minha própria história. Quando terminar o relato, eu estarei morto. Ou quem sabe não? Será mesmo verdadeira esta condenação? Mesmo assim me intento. Faço na palavra o esconderijo do tempo. Repetindo. Faço na palavra o esconderijo do tempo. À medida que vou contando, me sinto cansado e mais velho. Está a haver estas rugas nos meus braços? São novas antes de falar consigo. Eu não as tinha. Mas eu sigo adiante. Não encontrando atalho nem alívio. Sou como a dor que não tivesse carne onde sofrer. Sou a unha que teima em nascer num pé que foi cortado. Me dê suas paciências, doutor. Meu tio materno, Taúlu Girazi, me disse. As demais pessoas contam a história de suas vidas de maneira muito ligeira. Uma criança velha não. Enquanto os outros envelhecem as palavras. No meu caso, quem envelhece sou eu próprio. E me aconselhou. Meu filho, eu lhe conheço uma saída. Caso se um dia você decidisse ser contadeiro. Ele ouvira falar de uma criança velha nascida em outro tempo, outro lugar. Essa criança se divertia contando a sua história, vendo como os outros se angustiavam na ansiedade de o ver morrer. Findas as muitas histórias, porém, ele permanecia vivo. Não morreu. Sabe por quê? Porque mentiu. Histórias dele eram inventadas. Meu tio me convidava a mentir. Só ele podia saber. O que eu vou contar agora, com o risco do meu próprio fim, são pedaços soltos da minha vida. Tudo para explicar o sucedido no asilo. Eu sei, estou enchendo de saliva a sua escrita. Mas no fim, o senhor vai entender isto que estou para aqui garganteando. Minha mãe, abro falas nela, nunca ouvi mulher tão demasiado parideira. Quantas vezes ela assaltou a lua? Lhe nasciam muitos filhos. Digo bem, filho, não filhos. Pois ela dava à luz sempre o mesmo ser. Quando ela paria um novo menino, desaparecia o anterior filho. Mas todos esses que se sucediam eram idênticos, gotas rivalizando a mesma água. A gente da aldeia suspeitava de castigo? Uma desobediência às leis dos antigos? Qual a razão desse castigo? Ninguém falava. Mas a origem do mal todos conheciam. Meu pai visitava muito o corpo de minha mãe. Ele não tinha paciências para esperar durante o tempo que minha mãe a leitava. É a ordem da tradição. O corpo da mulher fica intocável nos primeiros leites. Meu velho desobedecia. Ele mesmo anunciou como superar o impedimento. Levaria para os namoros um corão abençoado. Repetindo e corrigindo. Levaria para os namoros um cordão abençoado. Quando se preparasse para trebeliscar a esposa, ele amarraria um nó na cintura da criança. O namoro poderia então acontecer sem consequências. Resolvia-se na aparência o adoentado destino da minha mãe. Digo bem, na aparência. Porque começou aí minha desgraça. Agora sei. Nasci de um desses nós mal atados na cintura de um falecido irmão. Calma, inspetor. Estou chegando a mim. Não se lembra como falei? Nasci um corpito frágil, sempre dispensado da sede. Repetindo, sempre dispensado da sede. Minha estreia parecia ter sido abençoada. Foram lançadas as seis sementes de akata. Os caroços tombaram de modo certeiro. Alinhados pelos bons espíritos. Esta criança há de ser mais antiga que a vida. Meu avô me levantou em bênção e me deixou suspenso em seus braços. Ficou sem falar como se pesasse a minha alma. Quem sabe o que ele procurava? Entre os meus bichos, só o homem e um escutador de silêncios. Repetindo e corrigindo. Entre os meus bichos, só o homem é um escutador de silêncios. Meu avô me voltou a ajeitar no seu peito, todo ele posto em riso, mas a felicidade dele se enganava. Sobre mim recaía a maldição. Fui sabendo dessa maldição nas primeiras vezes que chorei. Enquanto lacrimejava, eu ia desaparecendo. As lágrimas levavam a minha matéria. Repetindo. As lágrimas lavavam a minha matéria. Me dissolviam uma substância. Mas não era apenas aquele o sinal da minha condição. Antes, eu já havia nascido sem parto. Ao sair do corpo, não dei nenhuma sofrência para minha mãe. Desprovido de substância. Escorreguei ventre abaixo. Me drenei pela carne materna. Mais líquido do que o próprio sangue. Minha mãe logo pressentiu que eu era um enviado dos céus. Chamou meu pai, que baixou os olhos em nenhuma direção. Um homem está interdito de enfrentar o filho antes que lhe caia o cordão umbilical. Meu velho mandou chamar o chirema. O ativinho me cheirou os espíritos, espirrou, tossiu e depois vaticinou. Este menino não pode sofrer nenhuma tristeza. Qualquer tristeza, mesmo que mínima, lhe será muito mortal. O velho acenou fingindo perceber. Fica mal um homem perguntar a explicação de prosa alheia. Minha mãe é que confessou não ter entendimento. O que lhe digo, mamã, é que se chorar, esta criança pode nunca mais reaparecer. Basta uma lágrima? Menos de uma. Basta um pedaço de lágrima. As lágrimas me confirmavam criança, negando meu corpo envelhecido. O chirema voltou a ser atacado por convulsões. Os espíritos falavam por sua boca, mas era como se antes atravessassem a minha carne mais profunda. A poderosa voz do adivinho seguia entre rouquidão e canto. Se entornava em frases, acendia por espasmos, às vezes simples fio sem corpo, outras torrente, espantada com sua própria grandeza. Eu era mais recém que recente, mas já escutava com total discernência. O curandeiro me perguntou qualquer coisa em xindal, língua que eu desconhecia e ainda hoje desconheço. Mas alguém dentro de mim me ocupou a voz e respondeu nesse estranho idioma. Os ossinhos da adivinhação disseram que me devia ser posto um shi-tsungulu. Rodeou-me o pescoço com esse colar feito de panos. Eu não sabia, mas dentro dos panos estavam os remédios contra a tristeza. Esse feitiço me havia de defender contra o tempo. Agora vai, e explicou. Aquelas palavras eram chaves que se quebravam dentro das portas depois de as terem aberto. Não serviam duas vezes. Minha mãe guardou silêncio e assim, internada em si mesma, foi arrastando no caminho de casa. Mãe, qual é a doença que eu sofro? Minha mãe me apertou com força. Nunca eu sentiria tal firmeza em sua mão. Não posso falar disso, meu filho. Parecia ela estava em véspera de lágrima, mas não, simplesmente virou o rosto e se afastou cabisbaixa. Herdei de minha mãe esse modo de entristecer. Só quando não choro eu acredito em minhas lágrimas. Naquele momento restava meu tio Taulo para me desvendar os meus padecimentos. O irmão de minha mãe me falou. Você, Caetanito, você não tem nenhuma idade. Tinha sido assim. Eu nascera, crescera e envelhecera num só dia. A vida da pessoa se estende por anos, demorada como um desembrulho que nunca mais encontra as destinadas mãos. Minha vida, ao contrário, se despendera toda num único dia. De manhã eu era criança, me arrastando, gatinhoso. De tarde era homem feito, capaz de acertar no passo e no falar. Pela noite já minha pele se enrugava. A voz definhava e me magoava a saudade de não ter vivido. Passou-se o dia primeiro. Minha família chamou os habitantes e pediu que esperasse a volta de nossa casa. O menino que assim nascera certamente trazia novidades, preságios sobre o futuro da terra. Nessa altura, já eu não exibia convidativas aparências. Minha pele tinha mais rugas que a tartaruga. Os cabelos me tinham crescido e as unhas eram compridas e curvas como um lagarto. Sofria de fome sucessivas e quando minha pobre mãe me ofereceu o seio, mamei com tal sofreguidão que ela quase desfaleceu. Preparava-se a seguinte mamada. Meu tio Taulo levantou o braço e mandou parar o mundo. Nenhuma mulher lhe ofereça o peito. Ele estava avisado se lembrava de um ou outro menino velho. Chupou o seio da mãe com tais ganâncias que ela não resistiu e faleceu. Me errada como a cana numa prensa. Vieram as tias, ofereceram o seio. Também elas morreram. Sempre de braço em riste, meu tio Taulo concluía. Ninguém lhe dê de mamar. Minha mãe sacudiu uma invisível mosca e se aproximou de mim, deitando-me em seu colo. Não posso deixar o meu filho sofrer de fome, disse ela. E puxou o seio para fora da capulana. Os presentes taparam o rosto. Todos recusaram assistir. Mesmo meu tio. Foi pena. Assim, ninguém testemunhou como ela morreu. Foi então que me expulsaram, me excomungando para este asilo. Eu trazia a maldição. Estava contaminado com um mupifuca. O espírito dos que morreram por minha culpa. Minha doença foi nascer. Estou pagando com minha própria vida. Outra condenação me atrapalha. Quando acabar de contar minha história, eu morrerei. Como essas mães que amamentam até se extinguirem, agora entendo. O parto é uma mentira. Nós não nascemos nele. Antes já estamos nascendo. A gente vai acordando no antecedente tempo. Antes mesmo de nascer. É como a planta que, no segredo da terra, já é raiz antes de proclamar seu verde sobre o mundo. Quando cheguei ao asilo, entendi que esta era a minha última e definitiva residência. Fiquei derreado. Durante dias e dias, me pus de dente em codeia. Repetindo. Fiquei derreado. Durante dias e dias, nem pus dente em codeia. Padeci tais fomes que só não morri porque a morte não me encontrou, tão magro que estava. Nessa altura, fiz pacto com a coruja e recebi migalhas das suas réstias. Depois, muito depois, uma notícia me trouxe esperança. Nessa altura, chegou ao asilo uma velha chamada de nãozinha. Logo correram os ditos. Ela era uma feiticeira. Uma ideia me luzinhou. Se calhar, ela me podia ajudar a voltar à minha verdadeiridade. Falei com essa nãozinha. A feiticeira primeiro negou-se. Ela dizia não ter poderes. Minha esperança se desfez. Um dia, porém, ela mudou de ideias sem explicação. Chamou-me para me dizer que iria aprontar uma cerimônia para agarrar o Mupfuka, esse mau espírito que me perseguia. Era preciso um animal. Carecia-se de fazer descer o sangue à terra. Mas animal ali onde eu iria desencantar? Falei com a coruja e lhe encomendei peça viva. Nessa noite, me coube uma garça em estado moribundo. Repetindo, despescoçamos a garça. Contudo, o sangue da ave era tão leve que não tombou no sualho. Foi preciso apanhá-lo junto do pescoço. A cerimônia não estava pronta a ter início. Nãozinha, falou claro. O espírito de minha mãe que exigia satisfação. O que ela quer? Perguntei. Minha velhota falou por voz de nianga. A paz só me visitaria se em troca-partida eu lhe condecesse, ou, corrigindo, eu lhe concedesse a paz a ela. Eu que desse total andamento à minha infância, de dia me ocupasse a brincar, redondeando alegrias pela velha fortaleza. Fosse totalmente menino, para que ela escutasse minhas folias e se consolasse em estado de mãe. Desde então, meus gritos e risos se acenderam nos corredores do asilo. Eu era menino a tempo quase inteiro. De dia, meu lado criança governava meu corpo. De noite, me pesava a velhice. Deitado no meu leito, chamava os outros velhos para lhes contar um pedaço de minha história. Meus companheiros conheciam o perigo mortal daqueles relatos. No final de um trecho, eu podia ser abocanhado pela morte. Mesmo assim, me pediam que prosseguisse minhas narrações. Desfiava prosa e mais prosa, e eles se cansavam. Porra, este gajo não morre nunca. Acabam as histórias, acabamos nós e ele ainda há de sobresistir. Com certeza ele inventa, anda-se a esquivar da verdade. Era a verdade que inventava, mas nem sempre, nem tudo. Certa noite, depois de muita palavra de ação, me senti esgotar. Pensei, agora é que estou pisando o fim. Passaram diante de mim estrelas que em nenhuma noite foram vistas. Por minha boca já não transitavam palavras. Será que eu tinha morrido? Não, meu peito ainda se movia. E o mais estranho, enquanto roçava a derradeira fronteira, meu corpo se desenrugava. Eu perdi a aparência da velhice. A vida me inspirava o prazo e eu desabrochava em aspecto de renascer. Os velhos se entreolhavam. Desta vez, eu teria contado a verdade? Senti que alguns deles choravam. Primeiro, ansiavam ver o espetáculo de uma morte. Agora se arrependiam. Porque esse que em mim morria não era, afinal, parecido com eles? Era uma criança. Um ser totalmente em infância. Esse menino não podia morrer. Lhes doía uma súbita saudade das minhas criançuras. Eu era a única luz que entrava nos escuros corredores. Meu arco que o brincaria. Repetindo e corrigindo. Meu arco, quem o brincaria agora? Aquela roda de bicicleta que antes barulhava pelos corredores? Quem lhe iria agora dar voltas e tonturas? Me vendo morrer, eles se decidiram. Havia que acontecer urgente e autenticada cerimônia. Havia que reclamar a salvação desse menino. Eu, Navá e a Caetano. E se prepararam. Tambores, capulanas, panos escondidos. Tudo para sossegar o muzimo que me tinha ocupado. Afinal, tínhamos as tantas coisas. Nós? Sim, até tambores se inventaram. Se improvisaram panelas, tubos da canalização. De tudo, enfim, a tristeza tem artes de fazer música. Na noite anterior, tinham preparado um tom tonto. Roubaram produtos na dispensa do asilo. Durante horas festejaram, bebendo e cedendo as bocas. De quando em quando, me espreitavam no leito. E eu ainda resistia. E de novo dançavam, cantavam. Mesmo o velho branco era atiçado a dançar. A feiticeira colocou as duas mãos sobre o rosto do português e lhe disse. Quero saber que língua fala o teu demônio. Assim falou Nãozinha, ordenando agentes que continuassem dançando. Depois, de mão em mão, transitaram ervas fumáveis. E os perfumes se espalharam como tonturas. Vejo o mar, disse o branco. Não admirava. O português sempre viu o mar. Só via o mar. A feiticeira então baralhou os braços nos gestos, entrando em transe. Parecia o corpo lhe sair fora da alma. Por sua fala, começou a caminhar em uma outra voz. Vinda das profundidades. Mandei os outros se calarem. Deixe ouvir. O espírito fala português. Isso é português? Nem se entende? Era língua portuguesa, mas de antigamente. O espírito era o de um soldado branco que morrera no pátio desta fortaleza. Esse português, disse a feiticeira, esperava um barco olhando o mar. É como você, Domingos, sempre a olhar o mar. Mas eu não espero nenhum barco. Isso pensa você, velho. Calem-se vocês. Deixem ouvir o espírito. Sim, queremos saber quem é esse soldado. O soldado tinha adoecido, quase ficara louco. De tanto olhar o mar, seus olhos mudaram de cor. A última coisa que ele viu foi a chegada do temporal. A branca viúvez da garça. Depois, os olhos lhe desapareceram. Ficaram só duas cavidades. Grutas por onde ninguém ousava espreitar. Ele morreu sem enterro, sem despedida. De súbito surgiu o estrondo. Parecia a guerra tinha retornado. Paramos a dança e olhamos nãozinha, cheios de inquietação. Ela nos sossegou. Apenas eram nuvens entrechocando. Olhei o céu, mas não havia vestígio de nuvem. No fundo estreloso da noite, não vislumbrei senão a fugiria passagem de uma ave rapineira. Atravessava soberana a claridade da noite. Seria a coruja? E afinal, onde se raspavam tais nuvens? Deflagrou um segundo estrondo, desta vez bem terrestre. Olhei, afinal, era o diretor pontapeando o bidão de tom tonto. A bebida se vazou pelo chão, desperdiçada. Nem os antepassados careciam de tanto beber. Que merda é esta? O que se passa aqui? Nossa cerimônia era bruscamente interrompida por vasto excelêncio. O diretor abusou de boca, sujou-nos o nome. — Eu não disse que estão proibidas essas macacadas no asilo? Os outros velhos explicaram. Aquela cerimônia era para me salvar a mim. O mulato me olhou espantado. Se aproximou do meu leito como se quisesse certificar da minha identidade. Quando seus olhos se fixaram nos meus, foi como se um golpe o derrubasse. Sacudiu a cabeça, esfregou as pálpebras, a esborratar a visão. Depois virou-me as costas e proclamou. Ou me arrumam já esta merda ou pego fogo a tudo? Bebidas, velhos, crianças, tudo. E saiu. Os velhos se olharam, mais vazios que o tom tonto. Nãozinha se levantou e chegou-se ao meu leito. Ergueu o lençol e começou a esfregar minhas pernas com óleos. As forças lhe vão chegar, disse. Eu senti um calor me corroendo os ossos interiores. Passado um tempo, a feiticeira me encorajou a sair da cama. Vai você, Navaia, faz o que tem a fazer-se. Sem esforço me levantei. Havia como que uma mão invisível me empurrando e as vozes me incitavam. Você que é criança tem forças de meninice. Sim, Navaia, vá lá matar esse filho de uma quinhenta. Fechei os olhos. Repetindo, tinha sido para matar que a morte disputara meu corpo? Desencrispei as mãos. Apoiado pelos velhos, fui sendo arrastado para a porta. Sobre mim tombou o luar. Só então notei um punhal brilhando. Justiceiro, em minha mão direita. Quarto capítulo Segundo dia nos viventes Na segunda manhã, eu esperava que Isidine reacordasse. Aquele seria o seu segundo despertar naquela manhã. Já antes, Marta o tinha feito saltar da cama. Trazia uma chávena de chá. O polícia bebeu-lhe um trago. Olhos embrulhados de sono. Entre ratos, baratas e pesadelos, sobrava-lhe pouca cabeça. Marta riu-se de o ver assim. E saiu para que ele roupasse ou repousasse um pouco mais. Logo a seguir, o polícia voltara a adormecer. Como tinha dormido mal naquela noite. Suspeitava de mim a presença dentro dele? É muito de duvidar. Sou menos que a névoa na teia de aranha. Isidine voltou a acordar umas horas depois. Antes de sair, ficou a olhar a roupa desarrumada sobre uma velha mesa. Será que ia deixar assim tão espalhada? De repente, junto ao chapéu, viu a mesma casca que deitara fora na noite anterior. Levantou-se e recolheu-a. Guardou-a num dos bolsos do casaco. Depois, deu andamento a um plano de que traçara previamente. Descer a praia para calcurriar as grandes rochas, mesmo junto à arrebentação. Tinha sido ali que encontraram o corpo. A maré estava vazia e deixava a descoberto grandes porções de areia e rocha. Escutavam-se as gaivotas, suas tristes estridências. Não tardaria em ouvirem-se os chorichoris, esses passaritos que chamam pela maré cheia. O mar enche e vaza sob mando de aves. Ainda pouco eram os tchó-tchó, tchós, que ordenavam que as águas descessem. Engraçado como um ser gigante como o oceano presta obediência a tão ínfimas avisitas. Existira em tempos que um ancoradouro junto ao recife rochoso. Eu mesmo, em Merlindo Mucanga, carpinteirara nessa plataforma. Depois, o mar se vingara naquele porto inacabado. Restavam pedras avulso e troncos que teimavam ondear por ali. Isidine ficou sentado na areia molhada. O barulho das ondas o ajudava a pensar. Parecia evidente que o crime tinha sido cometido por mais de uma pessoa. Eram necessários vários braços para transportar o corpo de um homem como excelêncio. Ou, quem sabe, o crime poderia ter sido cometido ali mesmo, junto às rochas? Olhou para a barreira e viu Marta. Ela o espreitava, seguindo-lhe as andanças. A enfermeira procedia como se suspeitasse de ocultas intenções. Naquela manhã, depois de entregar o chá, ela recusara acompanhar o polícia. Não quero atrapalhar, já bem basta você mesmo para se atrapalhar. Desculpe, não entendi. Marta se calou arrependida. Rodou sobre si mesma, adiando a pedida e a explicação. Por fim, acedeu a falar, fingindo limpar uma poeira na camisa do inspetor. Repetindo, o que se encontra nesta vida não resulta de procurarmos. No aviso dela, a polícia deveria simplesmente sentar-se e ficar quieto. Aquele não era o seu mundo, ele que respeitasse. Deixasse tudo quieto, mesmo silêncios e ausências. Isidine se atestava de dúvida. Na noite anterior, o velho menino já o tinha poeirado o suficiente. Na vaia Caetano lhe pedira que escutasse o mar. Por que, para além do mar olhar, lhe haveriam de chegar gritos humanos? Gritos? Perguntou Isidine. Gritos de quem? Dois falecidos, respondera Caetano. E não mais disse. O polícia se intrigava. Por que agora? Marta Gimoli solicitava quase o inverso. Ontem me pediram para ouvir. Você me pede o contrário. Pediram para ouvir o quê? Repetiu o enigmático conselho de na vaia. O que queria ele dizer? Bem que Marta o poderia ajudar nesse esclarecimento. Mas ela sorriu, negando com a cabeça. A enfermeira se fazia de cara. Isidine voltou a pedir-lhe. Por fim, ela acedeu. O que o velho dissera foi que, sob o ruído da arrebentação, se escondiam vozes de naufragados, pescadores afogados e mulheres suicidas. De entre esses lamentos, lhe haveriam de chegar os gritos do próprio vasto excelêncio. O polícia sorriu desdenhoso. Marta lhe corrigiu o scepticismo. Está a ver sua arrogância? Pois fique sabendo que todas as manhãs, o morto grita o nome do assassino. Não posso crer. Todas as manhãs, o morto clama juras de vingança. Agora, sentado junto à arrebentação das ondas, o inspetor lembrava as palavras da enfermeira e sorria. Quem sabe Marta tinha razão? Ele estudara na Europa, regressara a Moçambique anos depois da independência. Esse afastamento limitava o seu conhecimento da cultura, das línguas, das pequenas coisas que figuram a alma de um povo. Em Moçambique, ele ingressara logo em trabalho de gabinete. O seu cotidiano reduzia-se a uma pequena porção de Maputo. Pouco mais que isso. No campo, não passava de um estranho. Levantou-se e sacudiu a areia. Havia uma certa raiva no seu gesto, como se quisesse sacudir não os grãos, mas as suas próprias lembranças. Caminhou sobre as rochas, até encontrou uma espingarda. Nem sequer estava escondida. Parecia ter sido arrastada pelas ondas. Procurou nas cercanias. Havia restos de paus, como se fossem pedaços de uma jangada. Uma embarcação ali? Se todos lhe tinham certificado que aquelas águas eram inavegáveis? Lembrou as palavras do velho Navaia. O mar aqui carrega mais traição que ondas. Na noite anterior, Navaia lhe contaram uma história. Se passara em tempos, quando um velho tentara fugir por mar, improvisaram a jangada e se fizera água. Mas as rochas e o mar, como que por magia, trocaram aparências. Aquilo que o fugitivo acreditava ser em ondas, de repente se solidificavam em pedernidas. E os penedos se dissolvinham liquefeitos. A embarcação se desmantelou. Sem desfecho ficou velho que sonhara evadir-se. Navaia tirava a história de sua imaginação? Houvesse ou não uma inventada história, o certo é que aquele mar não dava conselho para a viagem. A história da jangada era, afinal, verdadeira? Seria aquele um resto material dessa frustrada fuga? A suspeita enrugou a testa do inspetor. Alguma coisa lhe escondiam. Distraído, nem notou que a noite estava já caindo. Rapidou-se pelo caminho de regresso. Aquela noite tinha marcado o encontro com o velho português, Domingos Mourão. Esperou no pátio, mas o outro se demorou. O polícia se sentou na murada do forte, sentindo ao fundo o rumor do oceano. De repente, acreditou ouvir reais vozes junto à praia. Esse barulho não são pessoas. Era a Marta que se chegava perto, vinda do escuro, embrulhada em capulana. Se aproximou, parando junto dele. Ficaram como sentinelas silenciosas, junto à fortaleza. Será o mar que faz esse ruído? O mar também não é. Esse barulho é a própria noite. Você, lá de onde vem, há muito que deixou de ouvir à noite. Depois ela se sentou, cobrindo as pernas com a capulana. Começou então a entoar em surdina uma antiga canção de embalar. Isidine foi levado para longe, para fora do acontecível. Minha mãe me cantava essa mesma melodia. Mas Marta já não estava ali. Ela se retirara. Sombra vadia. O polícia ficou ainda um tempo tentando decifrar os sons que chegavam da arrebentação. Os olhos lhe começaram a pesar e acabou vencido pelo sono. Despertou minutos depois. Uma mão lhe chamava a realidade. Era o velho português. Venha ver o mar daqui de cima. Domingos Mourão se aprontava num banco de pedra junto à árvore do frangipane. E assim, olhos postos no horizonte, lhe perguntou. O senhor me perdoe em delicadeza. Será que nasceu perto do mar? Isidine negou. O português disse que ouvira falar de uma terra longínqua em que os velhos se sentavam de noite ao longo da praia. Ficavam assim em silêncio. O mar vinha e encolhia. Repetindo e corrigindo, o mar vinha e escolhia quem ia levar. Quem sabe essa noite sou eu o escolhido? E o velho português fechou os olhos, se internando num silêncio demorado. depois falou. Capítulo 5 A confissão do velho português Como o mar se dá bem neste lugar? Falei assim naquela tarde. Falava com ninguém? Não, conversava com as ondas lá embaixo. Sou português Domingos Mourão. Nome de nascença. Aqui me chamam Xidimingo. Ganhei afeto desse rebatismo. Um nome assim evita canseira de me lembrar de mim. O senhor inspetor me pede agora lembranças de curto alcance. Se quer saber, lhe conto. Tudo sempre se passou aqui, nesta varanda, por baixo desta árvore. A árvore do frangipane. Minha vida se embebeu do perfume de suas flores brancas, de coração amarelo. Agora não cheira nada. Agora não é tempo das flores. O senhor é negro, inspetor. Não pode entender como sempre amei essas árvores. É que aqui, na vossa terra, não há outras árvores que fiquem sem folhas. Só esta fica despida, faz conta. Está para chegar o inverno. Quando vim para a África, deixei de sentir o outono. Era como se o tempo não andasse, como se fosse sempre a mesma estação. Só o frangipane me devolvia esse sentimento do passar do tempo. Não que eu hoje precise de sentir nenhuma passagem dos dias, mas o perfume desta varanda me cura a nostalgias dos tempos que vivi em Moçambique. E que tempos foram esses? Quando veio a independência, faz agora vinte anos, a minha mulher se retirou, voltou para Portugal e levou-me um miúdo que já estava em idade de tropear. Na despedida, minha esposa ainda me ralhou assim. Você fica e eu nunca mais lhe quero ver. Me sentia como se tivesse entrado num pântano. Minha vontade estava pegajosa, minhas querências estavam atoladas no matope. Sim, eu podia partir de Moçambique, mas nunca poderia partir para uma nova vida. Sou o quê? Uma réstia de nenhuma coisa? Lhe conto uma história. Me contaram, é coisa antiga, dos tempos de Vasco da Gama. Dizem que havia, nesse tempo, um velho preto que andava pelas praias apanhar destroços de navios, recolhia restos de naufrágios e os enterrava. Acontece que uma dessas tábuas que ele espetou no chão ganhou raízes e reviveu em árvore. Pois, senhor inspetor, eu sou essa árvore. Venho de uma tábua de outro mundo, mas o meu chão é este. Minhas raízes renasceram aqui. São estes pretos que todos os dias me semeiam. Converso-lhe, lenga-lengo-lhe. Repetindo, converso, lenga-lengo-lhe, vou chegando perto como o besouro que dá duas voltas antes de entrar no buraco. Desculpe-me, este meu português, já nem sei que língua falo. Tenho a gramática toda suja da cor desta terra. Não é só falar que já é outro. Já é outro. É o pensar, inspetor. Até o velho unionhoso se entristece do modo como eu me desaportuguezei. Me lembro de um dia ele me ter dito. Você, Chidimingo, pertence a Moçambique. Este país lhe pertence. Isso nem é duvidável, mas não traz um arrepio ser enterrado aqui? Aqui? Onde? Perguntei. Num cemitério daqui de Moçambique? Eu encolhi os ombros nem cemitério repetindo nem cemitério eu não teria ali no asilo. Mas, noionhoso, insistiu. É que os seus espíritos não pertencem a este lugar. Enterrados aqui, você será um morto sem sossego. Enterrado ou vivo, a verdade é que eu não tenho sossego. O senhor vai ouvir muita coisa aqui sobre este velho português, onde lhe dizer que fiz e aconteci que até incendiei os campos que se estendem desde lá atrás. Repetindo, desde lá atrás. Até que é verdade, sim, eu lancei fogo naqueles matos, mas foi por motivo meu, amando só meu. Sempre que olhava as traseiras da fortaleza, eu via a savana a perder as vistas. Perante toda aquela devastidão, me chegavam instintos de fogo e cinza. Hoje eu sei, África rouba no seu ser e nos vaza de maneira inversa, enchendo-nos a alma. Repetindo e corrigindo, enchendo-nos de alma. Por isso, ainda hoje, me apetece lançar fogo nesses campos. Parece que eles... ou para que eles percam a eternidade, para que saiam de mim, é que estou tão desterrado, tão exilado, que já nem me sinto longe de nada, nem afastado de ninguém. Me entreguei a este país como quem se converte a uma religião. Agora já não me apetece mais nada, senão ser uma pedra deste chão. Mas não um qualquer, ou uma qualquer, dessas que nunca ninguém há de pisar. Eu quero ser uma pedra à beira dos caminhos. Volto à minha história, não se preocupe, está aonde? Na despedida de minha antiga esposa. Sim, depois dela partir, vieram os distúrbios, a confusão. Digo-lhe com tristeza, o Moçambique que amei está morrendo, nunca mais voltará. Resta-me só este espaçosito em que me sombreio de mar. Minha nação é uma varanda. Repetindo, minha nação é uma varanda. Nesta pequena pátria me venho espraiando todos esses anos, feito um estuário. Vou fluindo, ensonado, ensonado, meandrando, sem atrito. Na sombra me reiquintei. Repetindo, na sombra me reiquintei. Encostado aquele murmurinho como se fosse meu embalo de nascença. Apenas as cansadas pernas, certas vezes, me inconvenham, mas os olhos andorinhavam o horizonte, compensando as dores da idade. Repetindo, mas os olhos andorinhavam o horizonte, compensando as dores da idade. Você sabe, caro inspetor, em Portugal há muito mar, mas não há tanto oceano. E eu amo tanto o mar que até me dá gosto ficar enjoado. Que faço? Emborco dessas bebidas deles, tradicionais, e me deixo zululuar. Assim, na tontura, eu ganho a ilusão de estar em pleno mar, vagueando sobre um barco. A mesma razão me prende ali, na varanda do frangipane. E abasteço de infinito, me vou embriaguando. Sim, eu sei o perigo disso. Quem confunde céu e água acaba por não distinguir vida e morte. Repetindo, sim, eu sei o perigo disso. Quem confunde céu e água acaba por não distinguir vida e morte. Falo muito do mar? Me deixe explicar, senhor inspetor. Eu sou como salmão, vivo no mar, mas estou sempre de regresso ao lugar da minha origem, vencendo a corrente, saltando cascata. Retorno ao rio onde nasci para deixar o meu sêmen e depois morrer. Todavia, eu sou o peixe que perdeu a memória. À medida que subo o rio, vou inventando uma outra nascente para mim. É então que morro com saudade do mar. Repetindo, é então que morro com saudade do mar, como se o mar fosse o ventre, o único ventre que me ainda faz nascer. Demazio-me nesta palavra e ação. Me peço desculpa. Já perdi hábitos de conviver com pessoas que têm urgências e serviços. É que aqui não existe ninguém que tenha função que seja. Fazer o quê? Digo com meu amigo Yonhoso. Ainda é cedo para fazermos alguma coisa. Estamos à espera que seja demasiado tarde. Em todo esse asilo, sempre fui o único branco. Os restantes são velhos moçambicanos, todos negros. Eu e ele só temos serviço de esperar. O quê? O senhor devia era se juntar a nós nestes vagares. Não se preocupe, deixe o relógio sossegado. A partir de agora, vou mais a direito, recomeço onde fiquei, nesta mesma varanda onde estamos agora. Pois aconteceu numa certa tarde que aquele tanto azul me parecia derradeiro, a última gaivota, a última nuvem, o último suspiro. Agora sim, agora só me resta morrer. Pensava assim porque neste lugar a gente definha morrendo tão lentamente que nem damos conta. Avelice o que é senão a morte estagiando em nosso corpo? Repetindo, Avelice o que é senão a morte estagiando em nosso corpo? Sob o perfume doce da frangipaneira, invejava o mar que, sendo infinito, espera ainda em outra água se completar. Eu desfiava aquela conversa sozinho. Quando se é velho, toda a hora é de conversa. Em voz alta, pedia licença a Deus para, naquele dia, me retirar da vida. Deus, eu quero morrer hoje. Ainda me arrepiam aquelas exatas palavras. É que me sentia em sossegada felicidade. Nenhuma dor me atrapalhava. me faltava, no entanto, competências para morrer. Meu peito obedecia à vaivência das ondas, como se tivesse lembranças de um tempo que só existe fora do tempo, lá onde o vento desenrosca a sua imensa cauda. Sorte tem esses meus amigos que acreditam que todo dia é o terceiro, apto a ressuscitações. Mas eu requeria morrer naquela tarde que não passava nuvem e o céu estava indeferido para gaivotas. Não era só o mar que me trazia esse desejo de me enfindar. Eram as flores do frangipane, como se me tivesse parenteado com a terra. Repetindo, como se me tivesse parenteado com a terra, como se quem florescesse fosse eu mesmo. É verdade, a morte não haveria de me doer hoje. Vê lá que eu ainda te faço a vontade. Eram palavras que não saíam de mim. Nem notei a chegada de vasto excelêncio, esse filho da maior puta. Excelêncio era um mulato alto e constituído, sempre bem envergado. O tipo riu-se, ombros hasteados. Queres mesmo morrer, velho? Ou não será que já morreste e simplesmente não foste informado? Aquilo me arranhou, fossem palavras proferidas por garganta de bicho. O mulato prosseguiu sempre me abestinhando. Não tenha medo, velho resingão. Amanhã já vou daqui embora. Fiquei surpreso, inesperado. O sacana nos deixava. Assim? De que maneira ele se retirava? Não acredita? Sacude a cabeça em negação. Vasto rondou o tronco do frangipane como toureiro estuda o pescoço do touro. Se apurava em me magoar. E sabe que mais, velho? Vou levar comigo a minha mulher. Hein? Vou carregar Ernestina. Está a ouvir? Velho, não diz nada? Que nada? Sem Ernestina, quem é você? Você vai espreitar? repetindo e corrigindo sem Ernestina, quem é que você vai espreitar? Hein? Como será, velho? Eu me prescindi. Vasto me convidava para raivas e disputas. Eu só podia me excusar, até que ele se levantou e me puxou com força pelos pulsos. Quer saber por que sempre lhe tratei mal? Mourão, a você que é um anjo caído dos lusitanos céus. Fingi pegar o céu com os olhos apenas para evitar as fuças dele. Recordei os tantos castigos recebidos nesses anos. O diretor assentou os dois pés em cima do meu tornozelo. Dói? Como pode ser? Os anjos não têm pés. Assim, pisando-me onde o corpo mais me doía, o mulato me calcava acima de tudo a alma. Está a fingir de pedra? Pois então a pedra não é coisa de se pisar? Aguentei impestanejável, os bafos do santanhoco me salpingavam. Um desfile de insultos se estribilhou da boca dele, me segurou as orelhas e me cuspiu na cara, foi saindo de cima de mim e se afastou. Então dei aso a antigas fúrias, peguei numa pedra e apontei a cabeça do sacana. Uma inesperada mão me travou o gesto. Não faça isso, Shidimingo. Era Ernestina, a mulher de excelência. Me puxou para o assento de pedra. Suas mãos me desenharam as costas. Senta aqui. Obedeci, Ernestina me passou os dedos pelos cabelos. Aspirei o ar em volta. Nenhum cheiro me chegou. Era eu que inventava os perfumes dela? Você não entende essas maldades dele, não é? Não. É que você é branco. Ele precisa de o maltratar. E por que tem medo que o acusem de racismo? Eu sinceramente não entendi. todavia estando assim junto dela eu não requeria nenhum entendimento. A única coisa que fiz foi levantar-me e colher umas tantas flores frágeis. As pétalas soltaram-se logo no gesto da oferta. Ernestina levou as mãos ao rosto. Meu Deus como eu gosto deste perfume. Alisei compostura em meu fato de domingo. Eu já não fazia ideia nenhuma sobre os dias e as semanas. Para mim todos os dias tinha um sabor de domingo. Talvez eu quisesse apressar o tempo que me restava. Ernestina me perguntou O senhor não sente saudade? Eu quando está assim olhando o mar não sente saudade? Abanei a cabeça saudade de quem? Ao contrário me bem sabem esta solidão. Repetindo e corrigindo ao contrário me sabe bem esta solidão. Juro inspetor me sabe bem estar longe de todos os meus. Não sentir as suas queixas suas doenças não ver como envelhecem e mais que tudo não ver morrer nenhum dos meus. Eu aqui estou longe da morte é esse um pequenito gosto que me resta. A vantagem de estar longe nesta distância toda é não ter nenhuma família. parentes e antigos amigos estão lá depois desse mar todo. Os que morreram desaparecem tão longe é como se fossem estrelas que tombam caem sem nenhum ruído sem se saber onde nem e quando. Me leve a sério inspetor o senhor nunca descobrir a verdade desse morto primeiro esses meus amigos pretos nunca lhe vão contar realidades para eles o senhor é um mesungo um branco como eu e eles aprenderam desde há séculos a não se abrirem perante mesungos eles foram ensinados assim se abrirem seu peito perante um branco eles acabam sem alma roubados no mais íntimo eu sei o que vai dizer você é preto como eles mas lhe pergunte a eles o que vem em si para eles você é um branco um de fora um que não merece as confianças ser branco não é assunto que venha de raça ou que venha da raça o senhor sabe não é verdade depois ainda mais é o próprio regime da vida eu já não acredito na vida inspetor as coisas só fingem acontecer excelêncio morreu ou simplesmente mudou-se deixou de se ver termino inspetor assassinei o diretor do asilo foi por ciúmes não sei acho que nunca sabemos o motivo quando matamos por paixão agora já no esfriado do tempo encontro explicação nessa tarde ao me despedir de Ernestina reparei que ela evitava ser olhada de ambos os lados percebi por fim o seu rosto estava marcado tingido de ter sido sovado vasto lhe bateu outra vez ela desviou o rosto sua mão me alicateou o braço recomendando-me sossego deixe não é nada disse e saiu cabeça na sobra dos ombros aquela mulher que eu tanto queria não era uma simples pessoa ela era todas as mulheres todos os homens que foram derrotados pela vida tudo então me apareceu simples vasto deveria desaparecer desaparecer eu o devia matar o mais breve possível simplesmente esperei pela noite nessa hora ele sempre passava por um corredor estreito sem teto que liga o quarto dele e a cozinha lhe montei a armadilha lá em cima fiz subir uma grande pedra e a deixei no alto preparada para cair sobre vasto excelêncio e agora me deixe só inspetor me custa chamar lembranças porque a memória me chega rasgada em pedaços desencontrados eu quero a paz de pertencer a um só lugar eu quero a tranquilidade de não dividir memórias ser todo de uma vida e assim ter a certeza que morro diz uma só única vez costumir cumprindo tantas pequenas mortes essas que apenas nós notamos na íntima obscuridade de nós me deixa inspetor que eu acabei de morrer um bocadinho sexto capítulo terceiro dia nos viventes era o meu terceiro dia na fortaleza e Zidine se afundava em hesitação os depoimentos dos velhos o lançavam por pistas que pareciam falsas mas que ele não podia ignorar aqueles idosos eram testemunhas essenciais mas era de Marta Gimo que devia obter as suculentas informações a enfermeira contudo resistia com sutileza escusava-se a marcar encontros dizia ter que trabalhar mas pelos vistos não se ocupava nos afazeres de enfermagem passava horas brincando com a velharia rindo e cavaqueando falava de diversas línguas e o polícia não fazia ideia do que eles diziam de uma coisa tinha certeza era dele que Marta e os velhos riam e faziam abuso naquela tarde o polícia se aproximou de Marta ela estava sentada junto de Navaya desta vez parecia que ela exercia de fato a sua profissão sente-se estou tratando de Navaya o velho criança arregaçara as calças exibindo suas pernas magras Marta explicou que tinha havido casos de lepra no asilo ela agora certificava se não havia reincidência Navaya Caetano comentava sobre a magreza das suas pernas é o tempo dona enfermeira o tempo é um fumo nos vai secando as carnes repetindo o tempo é um fumo nos vai secando as carnes Marta Gimo sorriu paciente chegou-se mais perto para junto do velho e descobriu-lhe as costas para lhe procurar algum sinal de doença Navaya não parecia estar à vontade não me cheire enfermeira e por que não é que de mim está a sair um cheiro de vela apagada um bafo de coisa morta com uma das mãos fez parar a enfermeira para ele próprio revistar as pernas agarrou qualquer coisa e espremeu entre os dedos está a ver essa pulga enfermeira não vejo nada essa pulga não é minha não é minha eu conheço as minhas pulgas eu conheço as minhas pulgas a enfermeira sorriu e ordenou que endireitasse as causas você anda comer o que Navaya migalices dessas que me deixam por aí não me venha com essa história da coruja Navaya essa história é para contar aqui ao inspetor não a mim depois Marta lhe deu uma palmada nas costas pronto vai lá agora preciso falar com o inspetor Navaya se retirou com lentidão a curiosidade o prendia aquele lugar voltou atrás ainda duas vezes fingindo que procurava seu arco finalmente quando ficaram a sós Marta estendeu a mão ao polícia antes que me esqueça me pediram para lhe entregar isto deitou um pequeno objeto na palma da mão direita era uma escama bem igual aquelas que apareceram no quarto quem lhe deu isto enfermeira já me esqueci inspetor falava com um sorriso irônico soletrava a palavra inspetor como se de um insulto se tratasse Isidine fingiu ignorar o tom sarcástico e foi direto ao assunto encontrei uma espingarda ontem junto às rochas uma espingarda isso não é possível o senhor deve se ter enganado o inspetor desatinou-se e gritou com a enfermeira que ela não tinha nenhuma vontade de ajudar que ela escondia qualquer coisa e que isso era punível por lei escute senhor inspetor o crime que está sendo cometido aqui não é esse que o senhor anda procura o que quer dizer com isso olhe para estes velhos inspetor eles todos estão morrendo faz parte do destino de qualquer um de nós mas não assim o senhor entende estes velhos não são apenas pessoas são o que então são guardiões de um mundo e todo esse mundo que está sendo morto desculpe mas isso para mim é filosofia eu sou um simples polícia o verdadeiro crime que está a ser cometido aqui é que estão a matar antigamente repetindo o verdadeiro crime que está a ser cometido aqui é que estão a matar antigamente continuo sem entender estão a matar as últimas raízes que poderão impedir que fiquemos como o senhor como eu sim senhor espetor gente sem história gente que existe por imitação conversa a verdade é que o tempo muda esses velhos são a geração do passado mas estes velhos estão morrendo dentro de nós e batendo no peito a enfermeira sublinhou é aqui dentro que eles estão morrendo Marta Gimbo levantou-se e virou costas e Zidine se arrependeu de retoricar com a mulher Marta era uma fonte de informação que ele devia explorar não era ajuizado afugentá-la por razões de desconversa não lhe restavam senão mais três dias não podia desperdiçar tempo muito menos poderia perder ligação com aquela que cada vez mais surgia como a única ponte para desvendar o caso da morte de excelência naquela noite quando já se prepararam para dormir ouviu gritos de mulher correu pelos becos da noite os gritos vinham do quarto de Marta era ela que gritava o polícia repentinou-se pelo quarto dela adentro pistola em punho repetindo pistola em punho estava escuro não se percebia contra quem a enfermeira se debatia Isidine acudiu a resguardá-la interpondo-se contra o invisível adversário Marta caiu enquanto em vão o policial procurava o intruso de súbito Marta Gimo desatou a rir enrolada sobre si mesma sufocada pelo riso ela abriu a porta e saiu para o luar repetindo ela abriu a porta e saiu para o luar a combinação revelava o corpo a transparência mas quem era perguntou Isidine era um morcego a sua voz se entremeava com as gargalhadas Isidine na ita não encontrou forças nem sequer para sorrir olhou-se em jeito de espelho pistoleiro de cuecas Marta aproximou-se e passou-lhe a mão pelo cabelo está a ver ficamos sujos com pelo de morcego riu-se atirando a cabeça para trás pediu-lhe que pousasse a arma sabe o que deveríamos fazer agora? o que devíamos fazer? sim se fôssemos seguidores da tradição sabe o que fazíamos? não faço ideia devíamos sei lá tomar banho devíamos fazer amor sem saber o que dizer o polícia sorriu na atrapalhação ele apressou a despedida atrás dele ainda escutou as últimas palavras da enfermeira é pena o senhor não ser um seguidor da tradição é pena não acha? sétimo capítulo a confissão de nhonhoso falou com um velho português aposto que ele lhe contou sobre aquela vez em que ele estava sentado por baixo do frangipane pois me lembro bem dessa tarde cheguei à varanda e vi o velho branco adormecido suspirei aliviado o que ia fazer exigia muita sombra e poucos olhos me cheguei no ante do pé puxei a katana ao alto e desferi o primeiro golpe a lâmina entrou fundo no suave tronco nunca pensei que o branco despertasse me enganei xidimingo repentinava esbracejante que está a fazer cara 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 de tu não está a ver estou cortar essa árvore para com isso nhonhoso da merda esta árvore é minha sua sucamo lungo não me chateia nunca tínhamos falado assim domingos mourão o nosso xidimingo se levantou e aos tropeços se atirou contra mim os dois brigamos convergindo violências o branco me solavanqueou parecia transtornado em juízo de bicho mas a luta logo se desgraçou desvitaminados o pé e o soco repetindo desvitaminados o pé e o soco só os nossos respiros se farfalhavam nos peitos cansados os dois nos sacudimos desfeitos você sempre quer mandar em mim sabe uma coisa colonialismo já fechou não quero mandar em ninguém como não quer e nos brancos não confio branco é como camaleão nunca desenrola todo o rabo e vocês pretos vocês falam mal dos brancos mas a única coisa que querem é ser como eles os brancos são como piripiri a gente sabe que comeu porque nos fica a arder a garganta a diferença entre mim e você é que a mim ficam cabelos no pente enquanto a você ficam pentes no cabelo cala-se Domingo você é uma rota peidos o velho branco riu-se sozinho depois se ocupou em ajeitar o corpo lhe doía a garganta como um torcicolo em pescoço de girafa ficou um tempo imóvel olhos semicerrados parecia desmaiado você está respirar morão ouve enonhoso quer apanhar mais outra vez você que você que apanhou maninque seu velho branco deixa-me descansar um bocado e já lhe despacho uma boa murraça para me dar um morro você precisa descansar um século nos olhamos sérios de repente ambos desatamos a rir batemos as mãos chapamos as palmas em acordo aquilo havia sido briga de disputar gafanhoto bicho sem fruto nem carne então lhe disse epa chidomingo estou lhe agradecer bastante porque charra eu quase ia morrer sem bater um branco chamas a isto bater recebi foi carícias nada lhe arriei umas autênticas porradas jonhoso me diz uma coisa seu velho vagabundo que motivo você tinha de cortar essa árvore pousei a katana por baixo do banco e expliquei não havia outra intenção se não ajudar a nãozinha a pobre já esgotar as ervas da nakana nas imediações do forte mas para que ela quer tanta nakana para puxar o leite e avivar as mamas leite a velha tem mais de 90 falávamos de nãozinha essa que amamentava filhos de imaginar meninos abandonados durante a guerra eram os netos dizia a velha a velha se tinha vertido no centro das falas diziam ela matou o marido para ficar com os filhos e matou os filhos para ficar com os netos diziam e dizem não sei sei que nãozinha tinha sido expulsa de casa depois das mortes acusada de feitiçaria essa velha é doida e onhoso não sei mulongo não sei eu neste mundo já não ponho certeza até já me pergunto o chifre nasce antes do boi o velho branco se debruçou a apanhar uma flor que tombara da árvore as flores do frangipane eram alimento para os olhos do português ele as via cair como escamas do sol brancas transpirações das nuvens repetindo ele as via cair como escamas do sol brancas transpirações das nuvens estou quase para morrer mohoso já o céu para mim começa mesmo em cima dessas folhas já quase lhe posso tocar estremeci ao escutar estas palavras aquele branco tinha sido tão companheiro dos últimos anos que eu me imaginava sem a existência dele nada mulongo ainda vemos de sentar muitas vezes nesta baranda estou velho meu irmão tão velho que até me esqueço de ter dores os olhos deles se encheram de perfume estendeu o braço e tocou o frangipane como se a partir daquela singular árvore ele fabricasse uma floresta inteira sombras e churreinhos repetindo os olhos deles se encheram de perfume estendeu o braço e tocou o frangipane como se a partir daquela singular árvore ele fabricasse uma floresta inteira sombras e churreinhos toque também você meu mioso veja como faz bem ao seu corpo foi nessa altura que olhando as minhas mãos me alarmei epa mourão me roubaram as unhas mostra cá com certeza foi nessa porrada que te dei lhe caíram as garras não não vê que foram cortadas com lâmina esse foi serviço de nãozinha a gaja me quer fazer feitiço com minhas unhas aquele incidente me angustiava a ponto de lágrimas o português me disse então uma coisa que nunca hei de esquecer não tenha medo eu também sou feiticeiro feiticeiro conhece feitiços dos brancos fica descansado ninguém lhe vai fazer nada mas não eram apenas receios que me assaltavam eu estava triste de inflamejar os olhos é que aquelas eram minhas últimas unhas não vou ter vida para me crescer em outras novas ora você nhonhoso ainda vai viver muita unhada sei quando uma pessoa vai morrer é quando acorda com um umbigo nas costas não me faça rir é verdade nascemos com umbigo na barriga morremos no oposto meu tio por exemplo acordou-se com a barriga no inverso lado nesse mesmo dia se despediu você mulungo você só me faz rir você é boa pessoa aí é que você se engana nhonhoso eu não sou bom sou é muito vagaroso nas maldades o velho branco se afastou encantinhando-se ficou mexendo os dedos atento em acertar contagens por que dedilhava ele enumerações em cada mão também receava ter perdido as unhas estou a contar os dedos a ver se me faltam temi as lepras que abundavam por ali me ri já dado a disposições epa já viu morão lutamos nós foi bom lhe dei um soco mesmo em plenas fuças porra até parecia frelimo contra o colonialismo repetindo porra até parecia frelimo contra o colonialismo nós brancos sempre ganhamos durante 500 anos vencemos sempre nós é que tínhamos as armas o português coitado mantinha aquela ilusão ele não entendia o passado não foram armas que nos derrotaram o que aconteceu é que nós moçambicanos acreditamos acreditamos que os espíritos dos que chegavam eram mais antigos que os nossos acreditamos que os feitiços dos portugueses eram mais poderosos por isso os deixamos governar quem sabe suas histórias eram mais de encantar repetindo quem sabe suas histórias eram mais de encantar também eu no presente gostava de escutar as histórias do velho português uma vez mais lhe pedia que me entretivesse de fantasias estou cansado o nionhoso lhe cansavam sim as coisas sem alma ao menos a árvore dizia ele tem a alma eterna a própria terra a gente toca o tronco e sente o sangue da terra circulando em nossas íntimas veias e ficou parado murchas as pálpebras você está a respirar morão repetindo você está a respirar morão estou nionhoso agora fica caladinho para escutar o mar escutar o mar ficamos a olhar a enganosa quietude do mar no céu farinhavam as primeiras estrelas repetindo no céu farinhavam as primeiras estrelas mas essa árvore por que você lhe põe tantas importâncias me deixe conversar com o mar voltei atrás me sentei ao lado do português senti naquele instante tanta pena dele o homenzito iria morrer aqui longe dos antepassados seria enterrado em terra alheia ele sim estava condenado a mais terrível das solidões ficar longe dos seus mortos sem que deste lado da vida houvesse familiar que lhe deitasse cuidados nossos deuses estão aqui perto o deus dele está longe para além das vistas e das visitas você reza a deus de domingo ele negou com a cabeça respondeu que só rezava quando não queria falar com deus eu me ri para disfarçar a gravidade da ofensa sabe eu já ganhei muita desilusão com deus então ah por exemplo esse deus é muito preguiçoso você sabia mentira deus segura estrelas milhões delas em milhões de noites alguma vez se cansou repetindo mentira deus segura estrelas milhões delas em milhões de noites alguma vez se cansou estou lhe a dizer o tipo é um preguiçoso e por que diz isso porque ele não trabalha só faz milagres desdiga isso mano desdiga isso que isso é pecado criminal nem deus quer saber de pecado a única coisa que deus quer sabe qual é ele quer é fugir do paraíso pirar-se daquele asilo bom lá nisso somos parecidos com deus o branco de repente cansou daquele falatório invocou que estávamos para ali perdendo salivas quando o assunto era a maneira como eu tinha maltratado o seu frangipane disse que nós os pretos não podíamos entender nós não gostamos de árvores aí eu me zanguei como não gostamos de árvores respeitamos como se fosse família vocês brancos aqui não sabem pois vou lhes ensinar uma coisa que você não conhece eu lhe contei sobre a origem do antigamente primeiro o mundo era feito só de homens não havia árvores nem animais nem pedras só existiam homens contudo nasciam tantos seres humanos que os deuses viram que eram demais e demasiado iguais então decidiram transformar alguns homens em plantas outros em bichos e ainda outros em pedras resultado somos irmãos árvores e bichos bichos e homens homens e pedras somos todos parentes saídos da mesma matéria assim falei mas o português parecia não ter ouvido nada sacudiu a cabeça e disse você não entende não pode entender eu vejo vocês sonharem com grandes carros grandes propriedades e você sonha com pequenices eu sou ambiciono ter uma árvore repetindo eu só ambiciono ter uma árvore os outros querem florestas eu só quero uma arvorezita que eu possa cuidar ver crescer florir você fala de nãozinha suas malucarias ao menos os sonhos dela abastecem crianças repetindo você fala de nãozinha suas malucarias ao menos os sonhos dela abastecem crianças a conversa já nos saturava resolvemos nos deitar ali no relento estávamos cansados de dormir lá dentro das casas escutando a velharia a ressonar assaltados por piolhos ratos e baratas nos deitamos ali um junto e outro ao pé já nos víamos amolecendo foi quando o mourão me sacolejou epa não vale a pena encostar-se muito será que ele confundia meu desejo de aquecimento quando eu já acreditava que ele dormisse ainda lhe ouvi jonhoso está a sonecar ainda o que se passa meu irmão uma coisa que eu nunca encontrei ocasião de dizer é que nós brancos parece temos as pilas pequenas também ouvi dizer assim mostra lá a sua chidimingo está maluco não posso mostrar depois de uma pausa ele disse você se quer espreita o português levantou o elástico das calças encolhendo toda a barriga é verdade confirmei é verdade como é quase um bocadinho pequena o português não aceitou a conclusão reclamou eu não queria uma nova discussão e logo nos acertamos amanhã de manhãzinha vamos comparar quando elas estão ainda acordadinhas em serviço de horas extras adormecemos naquele sono de velho que é leve e breve de vez em quando eu conferi a respiração do Tuga ao meio da noite ele me estremunhou apontando-me o dedo jonhoso você está a sonhar seu malandro epa e você me abana assim quase me parti o sonho é bem feito que é para não sonhar mais epa amorão deixe disso me desmistifique lá está dúvida será que sonhamos sempre com mulheres eu sempre sonho com a mesma mulher quem é é Marta mesmo também que manda gaja despir-se aí em frente de todos cá eu gosto de espreitar a mulher do chefe essa mulatona Ernestina cuidado você excelência eu ainda lhe arrebenta o olho espreitador e voltamos a nos deitar nós velharias demoramos a chegar ao chão em nossa idade cada movimento pede um corpo que já não temos o branco me tocou a pedir uma faca um pedacito de lâmina que fosse é para que uma faca é para eu sonhar também sonhar rime o velho morão acreditava que só sonhava quando o sangrasse ele insistia que era verdade o sonho não lhe vinha se não ocorresse esse vermelho de dentro chidimingo nessa noite não havia maneira de ganhar sossego monioso me deixa dormir chidimingo é só mais uma pergunta você já viu a garça adormecer? já por que? ela tapa a cara com a asa como o homem quando chora a garça tem vergonha de dormir às vistas do mundo assim deveríamos fazer em hora de adormecer finalmente foi vencido pelo sono eu esperava aquele momento o português falara nas garças que se cobrem com as próprias asas minha garça era Marta gimo ela dormia nua sobre a terra fizesse frio tombasse chuva se cobria com os próprios braços era eu que noite sem fim lhe salvava do frio Marta não sabia ninguém sabia aquela noite me levantei para ir espreitar aquela que eu tanto queria levei comigo a manta para a eventualidade de uma ajuda enquanto caminhava para as traseiras da cozinha onde Marta costumava dormir fui me rindo de mim para mim aquela andança de manta às costas era o que me restava de um glorioso passado de ladrão de solteiras namoradeiro de fama e proveito e pensei antes eu cobria-as com meu corpo agora lhes tapo com cobertor repetindo antes eu cobria-as com meu corpo agora lhes tapo com cobertor me ria me ria sozinha quando vi vasto excelêncio passar vinha com um passo furtivo evitando ser visto se dirigia para os lados da cozinha desapareceu entre arbustos quando voltei a ver estava ele falando com Marta estavam sentados muito juntos discutiam sim Marta se zangava de repente ele colocou-lhe as mãos nos ombros como que a obrigara a deitar-se Marta lutou de imediato me decidi intervir há muito porém que perdi idade para as vias do fato logo no primeiro passo escorreguei e caí mais comprido que o chão me tentei levantar mas de novo me trestrapalhei quando enfim consegui chegar junto de Marta já vasto tinha escapado a moça chorava assim que me viu ergueu o braço a mostrar que não me queria perto filho de uma quinhenta esse vasto tinha magoado aquela que eu tanto amava a raiva decidiu por mim eu tinha que encurtar os gasganetes desse satanhoco corri a emboscá-lo no fundo do corredor onde ele acabaria por passar quando se aproximou saltei com inesperadas forças que fui buscar no passado limpo o rei para a parede esmaguei a cara do gajo contra o muro tapei o focinho dele com a manta até lhe tirar o respiro final passou-se assim mesmo inspetor fui eu que tirei a vida desse mulato matei por amor um velho como eu pode amar pode amar tanto que mata oitavo capítulo quarto dia dos viventes nessa manhã o polícia estava decidido a abrir clareira no labirinto se encaminhou logo nas primeiras horas para os lados da cozinha queria ver se entrava no armazém para confirmar o que ali se guardava no caminho encontrou Marta que ainda dormia só quando chegou perto aqui reparou que ela estava nua a enfermeira acordou estremunhada o inspetor revelou maneiras desviando os olhos se desculpou fazendo menção de se afastar para que ela ajeitasse com postura mas ela se deixou naquele despreparo e chamou o polícia fique eu faço sempre assim assim durmo nua sobre a terra esperou que Marta se cobrisse mas ela se ergueu e assim mesmo sem se cobrir anunciou disposição para conversar primeiro justificou-se não era por causa dos piolhos ou das ratazanas ela dormia fora porque aqueles quartos lhe davam a tristeza de caixão sem cova e ainda mais dormia assim despida para receber da terra as secretas forças até aqui neste lugar abandonado ainda sinto esse perfume que vem do fundo lá das entranhas do mundo talvez esse perfume venha de si e não da terra quem sabe assim deitada me sinto gêmea do chão não é assim que dizem a mulher faz da terra outra mulher Marta eu quero perguntar lhe uma coisa mas responda-lhe com verdade alguma vez fiz outra coisa eu eu quero saber se você teve um caso com vasto excelência um caso dois casos muitos casos falo a sério quero saber se vocês foram amantes ela pensou antes de responder de repente disse vou me vestir venho já foi atrás de um muro demorou-se um breve instante reapareceu apenas coberta com uma capulana vinha desavençada modos bruscos sem quentura nos panos tenho que ir ver o velho na vaia ontem ele dormiu mal conhece o velho criança? sim foi o primeiro a depor ontem à noite ele quase chegou ao fim da sua história ficou mesmo a beirinha de morrer tenho que ir vê-lo espere Marta disse Zidine berrando-lhe o caminho você tem que me responder tenho? e por que motivo tenho? porque eu sou uma autoridade você aqui não é autoridade nenhuma evitando a polícia ela se afastou e Zidine encalçou-a segurou-lhe num braço ela estacou junto dele tão próxima que ele se embaciava da sua respiração fez um esforço para se libertar em vão o que sucedeu foi que a capulana tombou deixando exposta a nudez da mulher ela segurou o pano e improvisou decência Marta você tem que responder eu estou a trabalhar saia do meu caminho eu também tenho que trabalhar de novo a enfermeira tentou escapar Zidine apertou com mais força seu braço fugidiu o inspetor muito se agravou escute bem sua enfermeirazinha de distrito eu não estou a avançar agora já sei porque é você que me anda a estragar a investigação eu? sim é você que anda a meter coisas na cabeça dos velhos para eles inventarem disparates e me confundirem não são disparates você que não percebe o que eles estão a dizer não percebo eles todos eles estão a dizer coisas importantíssimas você que não fala a língua deles não falam se nos falavam sempre em português mas falam outra língua outro português e sabe por quê? porque não confiam em si só lhe faço esta pergunta por que é que você não deixa de ser polícia? acontece que sou polícia e estou aqui com isso aqui não cabem polícias mas pra que esta conversa estúpida? estou aqui para descobrir quem matou quem matou é isso que você quer descobrir culpados mas aqui a gente são velhos estão no fim das suas vidas mas são pessoas são o chão desse mundo que você pisa lá na cidade qual chão qual meio chão eles sabem coisas que me estão a esconder sabe o que eu vou fazer? vou prendê-los a todos são todos culpados todos cúmplices boa inspetor é assim que se exerce a autoridade parabéns senhor polícia vai ver que chega a Maputo e recebe logo uma promoção Marta Gimo enrolou melhor a capulana em redor do corpo sentou-se num muro pequeno a polícia embolsou as mãos e perfilou o olhar no oceano só então reparou como o dia estava bonito água e céu rivalizando em azuis repetindo água e céu rivalizando em azuis aquele sossego a perder de vista como que o acalmou suspirou fundo sentou-se ao lado da enfermeira sua voz já estava ajoelhada por favor ajude-me eu já não tenho tempo não sei o que fazer Marta mergulhou o rosto entre os braços resistiu assim calada o silêncio dela foi maior que a paciência do inspetor o homem insistiu o que quer que eu faça diga-me você que sabe você que sabe deste mundo você quer condená-los quero saber a verdade quer condená-los sabe por quê porque você tem medo deles medo medo eu? sim medo estes velhos são o passado que você recalca no fundo da sua cabeça estes velhos lhe fazem lembrar de onde vem de novo de novo uma fúria o tresvairou a enfermeirinha queria discutir pois ele não era um desses polícias quaisqueres queria a resposta pois teria devida resposta quando se preparava a engatilhar um argumento o agente reparou que Marta chorava a fragilidade súbita daquela mulher o amoleceu pousou a mão sobre seu ombro mas um sacão vigoroso afastou o gesto consolador me deixe seu polícia Marta afastou-se o inspetor ficou um tempo para se acertar depois decidiu retomar o programa que estabelecera dirigiu-se ao armazém onde guardava os produtos alimentícios estacou perante os mil fechos ferrolhos e fechaduras quando se preparava para descadear a porta foi interrompido pela voz de nonhoso é melhor o senhor não entrar aí e por que? o velho hesitou em responder depois falou daquela maneira dele nem pão nem queijo pronunciou-se em estranhas falhas repetindo e corrigindo pronunciou-se em estranhas falas esse armazém perdeu o chão não tem chão? nonhoso confirmou acenando um sim ali dentro havia apenas um vazio um vazio dentro de um buraco aquele chão tinha sido engolido pela terra o senhor entra e é engolido também Isidine Naita desdenhou os conselhos do velho com um tiro estilhaçou a fechadura da porta principal cautelosamente espreitou o interior antes de entrar estava escuro e respirava-se uma umidade e um cheiro estranhos de repente um bater de asas chicoteou o silêncio e ecoou pelos fundos mais asas se juntaram e o rosto de Isidine foi severamente golpeado caiu quase sem nenhum sentido repetindo e corrigindo caiu quase sem nenhum sentidos a porta bateu com violência Isidine já de nada se apercebeu mas eu o fantasma dentro dele sentia as mãos de nhonhoso ajudando a levantar-se e o polícia foi arrastado para junto da feiticeira nono capítulo a confissão de nãozinha sou nãozinha a feiticeira minhas lembranças são custosas de chamar não me peça para desenterrar passados a serpente engole a própria saliva tenho que falar por sua obrigação isto é certo mas fica a saber senhor ninguém obedece senão em fingimento não destine ordem em minha alma senão quem vai falar é só o meu corpo primeiro lhe digo não devimos falar assim de noite quando me contam coisas no escuro é que nascem mochos quando terminar a minha história todos os mochos do mundo estarão suspensos sobre essa árvore onde o senhor se encosta não tem medo eu sei você mesmo sendo preto é lá da cidade não sabe nem respeita repetindo não sabe nem respeita vamos então escavar nesse cemitério digo certo cemitério todos que eu amei estão mortos minha memória é uma campa onde eu me vou enterrando a mim mesmo as minhas lembranças são seres morridos sepultados não em terra mas em água remexo nessa água e tudo se avermelha lhe inspira o medo? por essa mesma razão o medo eu fui expulsa de casa me acusaram de feitiçaria na tradição lá nas nossas aldeias uma velha sempre arrisca ser olhada como feiticeira fui também acusada injustamente me culparam de mortes que sucediam em nossa família fui expulsa sofri nós mulheres estamos sempre sob a sombra da lâmina impedidas de viver enquanto novas acusadas de não morrer quando já velhas mas hoje me aproveito dessa acusação me dá jeito pensar em que sou feiticeira assim me receiam não me batem não me empurram está a ver? meus poderes nascem da mentira tudo isto tem sua razão a minha vida foi um caminho às avessas um mar que desagou no rio sim eu fui mulher de meu pai me entenda bem não fui eu que dormi com ele ele é que dormiu-me tenho que demorar essa lembrança desculpa senhor inspetor mas eu devo lembrar meu pai por quê? porque eu mesma matei o mulato excelêncio se admira? pois lhe digo agora esse satanhoco tinha o espírito do meu pai tive que lhe matar porque ele era um simples braço executando as vontades do meu falecido velho é por isso para falar desse vasto excelêncio salvo seja devo falar primeiro do meu pai posso retrasar-me nele em tempos do antigamente? lhe peço licença porque o senhor começou com mudanças mesmo antes de eu abrir a boca não quero perder o tempo mas o senhor não vai entender nada se eu não descer fundo nas minhas lembranças é que as coisas começam mesmo antes de nascerem meu pai sofria uma demoniação sempre que se aprontava a fazer amor ele ficava cego tocava em corpo de mulher e perdia as vistas cansado meu pai consultou o feiticeiro não era só essas cegueiras momentâneas que o preocupavam ele estava a sentir-se estreitado em meio de tanto mundo foi assim que se decidiu a deitar sua vida na esteira do Nhamusoro o que o outro lhe disse foram garantias de riqueza e lhe avançou promessas meu velho queria ficar no sossego da abundância então devia levar sua filha mais velha eu própria a começar namoros com ela assim mesmo transitar de pai para marido de parente para amante namorar perguntou meu pai sim namorar nela mesmo respondeu Nhamusoro mas ela mas e se ela não me aceitar aceita depois de beber os remédios que lhe vou dar não são perigosos esses remédios afastam a boca do coração sua filha vai aceitar e no caso de não no caso de não é melhor não pensarmos porque nesse caso você terá de morrer meu velho engoliu boas securas morrer ataram tonto ainda se duvidou mas o que ele podia fazer ficou assim aceitável voltou para casa e fui mesmo eu sua filha destinada que lhe abriu a porta naquele momento a contraluz do xipefo sabe que ele viu viu-me a mim toda parecia eu estava despida nãozinha está sem roupa repetindo nãozinha está sem a roupa só eu pude rir sem roupa puxei a capulana para ele ver as roupas mas naquele atrapalhamento a capulana soltou-se e ficaram as vistas meus seios minha pele que nesse tempo era de chamar dedos nesse instante sucedeu que ele deixou de me enxergar meu pai perdi as visões queria dizer eu sua filha varã já lhe era desejável igual uma qualquer mulher estudou o caminho com as mãos como um cego queria se amparar na porta mas em vez me tocou os ombros e sentiu meu arrepio pai se sente bem? me ajude a entrar é só excesso de escuro no dia seguinte ele me deu as bebidas que o curandeiro preparara nem perguntei o que era aquilo meus olhos estavam cheios de dúvida simplesmente eu baixei todo o rosto não ingeri logo a bebida fiquei parada como se adivinhasse o que iria suceder posso beber amanhã? pode filha bebe quando você sentir desejo começou então o namoro meu pai foi afinal meu primeiro homem mas devo confessar uma coisa nunca bebi a poção a cabaça do feiticeiro ficou durante anos esperando por meus lábios sempre meu velho acreditou que eu estivesse sob cuidado dos espíritos e que agisse ao mando dos remédios contudo meu único remédio foi repetindo fui eu mesma e assim me sucedi esposa e filha até que meu velho morreu se pendurou como um morcego em desmaio de ramo desfrutalecido repetindo em desmaio de ramo desfrutalecido veio o poente veio o assombrável sombra a noite passaram as horas e ele balançando no escuro o escuro balançando dentro de mim não me deixaram vê-lo nesse tempo era interdito as crianças verem os falecidos você sabe você sabe a morte é como uma nudez depois de se ver quer se tocar de meu pai não ficou nenhuma imagem repetindo você sabe a morte é como uma nudez depois de se ver quer se tocar de meu pai não viu nenhuma imagem nenhuma sobra de sua presença seguindo os antigos mandos todos os pertences incluindo fotografias eram enterrados com defunto assim fiquei eu órfã e viúva agora sou velha magra e escura como a noite em que um mocho ficou cego escuro que não vem da raça mas da tristeza mas tudo isso que importa cada qual tem tristezas que são maiores que a humanidade mas eu tenho um segredo meu e único os velhos aqui sabem mas ninguém mais ninguém lhe conto agora mas não é para escrever em nenhum lado escute bem em cada noite eu me converto em água me trespasso em líquido meu leito é por essa razão uma banheira até os outros velhos me vieram testemunhar me deito e começo transpirando as farturas a carne se traduzindo em suores escorro liquidez feita aquilo dói tanto de ser visto que os outros me retiraram ou que os outros se retiraram medrosos não houve nunca quem assistisse até o final quando me desvanecia transparente na banheira o senhor não me acredita venha me venha assistir então essa noite mesmo depois desta conversa tem medo não receie porque logo que amanhece de novo se refaz minha substância primeiro me conformam os olhos como peixes mergulhados em improvisado aquário depois se compõe minha boca o rosto o mais restante por último são as mãos teimosas em atravessar aquela fronteira elas se demoram cada vez mais um dia as mãos me ficam água que bom seria eu não voltar para dizer a verdade eu só me sinto feliz quando me vou aguando nesse estado em que me durmo estou dispensada de sonhar a água não tem passado para o rio tudo é hoje onda de passar sem nunca ter passado repetindo para o rio tudo é hoje onda de passar sem nunca ter passado aquela adivinha que reza assim em que podes bater sem nunca magoar repetindo em quem podes bater sem nunca magoar o senhor sabe a resposta eu lhe respondo na água se pode bater sem causar ferida em mim a vida pode golpear quando sou água pudesse eu para sempre residir em líquida matéria de espraiar rio em estuário mar infinito repetindo pudesse eu para sempre residir em líquida matéria de espraiar rio em estuário mar infinito nem ruga nem mágoa toda curadinha do tempo como eu queria dormir e não voltar mas o deixei nos meus devaneios não foi para isto que me deu ordem de falar o senhor quer saber só de ocorrências não é? pois a elas regresso naquela noite eu me dirigia para minha banheira quando encontrei Nhonhoso e Chidimingo dormindo na varanda estavam embrulhados um no outro se aqueciam mas aquele cacimbo não era bom para idades acordei-os com suavidades Nhonhoso foi o primeiro a despertar quando ele descobriu o velho mourão anichado em seu colo desatou-se a gritar com brusquidão empurrou Chidimingo para o chão o branco se extremunhou o que é isso Nhonhoso está maluco? eu pensei que você já tinha se apagado então me empurra assim? eu entendi o medo do Nhonhoso aquele cocoana não esbanjava o coração não se pode deixar um alguém apagar-se no nosso colo esfriar em nosso corpo os mortos se agarram a alma e nos arrastam com eles para as profundezas aqui neste asilo se morre tanto que eu às vezes me pergunto os mortos servem para quê? sim tanta gente aí a estrumar a terra o senhor inspetor sabe a razão da amontoação dos falecidos? eu da minha parte já cheguei a um pensamento os mortos servem para apodrecer a pele deste mundo deste mundo que é como um fruto com polpa e caroço é preciso que caia a casca para que a parte de dentro possa sair nós os vivos e os mortos estamos a desenterrar esse caroço onde residem espantáveis maravilhações desculpe inspetor me desviei por bula bulas volto ao nosso assunto aquela noite em que encontrei os dois velhos me lembro perguntar-lhes então vocês dois vão ficar aqui dormir fora? olha anãozinha nos deixa aqui mesmo hoje não nos apetece ficar lá junto da velharia eu aqui tenho mesmo que dormir na minha banheira se não até ficava aqui também os dois se riram aliviados de me verem longe como todos os outros eles também acreditavam que eu fosse uma feiticeira imaginava que fora eu quem encomendar a morte do meu marido meus filhos pensavam que mataram meu pai para ficar com o marido que eu matar o marido para ficar com os filhos matar os filhos para ficar com os netos que pensasse naquela noite me demorei na companhia desses dois velhos ainda vi Marta chegar e estender-se nua em pleno chão Nhonhoso e Mourão trocaram cumplicidades de miúdos foi quando chegou o diretor mulato chamou-nos aos três ordenou que o acompanhássemos a seu gabinete era ali que ele procedia as maldades repetindo e corrigindo era ali que ele procedia a maldades sentamos os três num banco comprido e Nhonhoso apanhou logo o encontrão o que é que eu te mandei fazer mandala o velho preto se calou cabisbaixito parecia envergonhado carregado de culpas vasto excelêncio segurou-lhe o rosto para lhe faiscar os olhos eu não disse para deitares a árvore abaixo afinal era isso se admirou o português você me cortava a árvore amando deste filho da puta cala-te tu também o diretor foi sumário Nhonhoso logo ali foi declarado culpado de insubordinação todos sabíamos a punição que se iria seguir chamariam o salufo tuco para se encarregar os castigos corporais eu ainda tentei sossegar a raiva do diretor excelêncio você não vai arriar nesses pobres ele logo se descarregou em mim aos gritos me bateu no peito uma e mais um muitas vezes escolhi os seios bateu neles até eu sentir como que fosse um rasgão me rompendo ao meio mourão e Nhonhoso ainda tentaram interceder mas os pobres velhos mesmo juntos não somavam uma única força eu fiquei estendida fingindo não ter sido senão um homem batendo em mulher velha então excelêncio se virou para Nhonhoso e gritou mandei-lhe cortar a árvore do Tuga e você desobedeceu agora já sabe eu sei mas estou a pedir uma coisa não me chame ou não chame ninguém para me bater depois virando-se para o velho português Nhonhoso implorou por favor você me bata bater-te está doido eu não quero que seja um preto a me bater não me peça isso Nhonhoso eu não posso não sou capaz nesse momento o diretor interrompeu perguntou ao branco com o maior sarcasmo não diga que você nunca riu num preto em patrão sublinhava bem a palavra patrão Nhonhoso para nossa surpresa juntou voz a excelência sim me satisfaça esse pedido patrão não entendo Nhonhoso agora eu sou patrão quem respondeu foi o diretor do asilo parecia se divertir com aquela conversa sentou-se na cadeira com ar de mandos depois basofiou apontando o dedo de juiz sim vocês brancos nunca deixaram de ser patrões nós negros qual nós negros você se cale seu oportunista de merda era o velho português exaltado vasto excelência sorriu-se no canto da boca calar-me se o patrão assim manda e é meu patrão insistiu Nhonhoso não sou patrão caraças não me venham com essas merdas eu sou Domingos Mourão porra o português enfervecido dava voltas enquanto repetia sou Domingos sou Xidimingo caraças o velho Nhonhoso de repente se interpôs no caminho do branco baixou a cabeça e suplicou em surdina lhe peço Mourão me bata não posso não me vai magoar lhe juro vai me magoar a mim Nhonhoso lhe peço Xidimingo faça isso meu irmão o branco fechou os olhos à beira da lágrima ele se assemelhava devagar empunhou empunhou o chamboco sempre de pau privadecida ele levantou o braço mas não chegou a cumprir sentença porque sucedeu que de repente lá fora deflagrou uma tempestade de rasgar céus relâmpagos e trovões se confundiam nunca eu havia presenciado tais angas dos firmamentos do meu saco tirei folhas de quangula tilo dei um ramo a cada um dos velhos para que segurassem suas mãos assim se preveniam contra o rebentar dos pulmões dei a todos menos ao diretor depois ordenei calem-se está a passar no céu o voamulambo o voamulambo perguntou o diretor com voz tremente cala-se satanhoco o diretor saiu com pressas intestinais Shidimingo Mourão se espantava ele não conhecia todas nossas crenças não conhecia o voamulambo essa uma repetindo essa uma cobra gigantíssima que vagueia pelos céus durante as tempestades ficamos sem tempo peito agachado até o ciclone se cansar depois saímos de casa a espreitar o céu já não desabavam provões mas pelo asilo se espalhavam os estragos telhas de zinco se tinham descavavado repetindo e corrigindo telhas de zinco se tinham descavacado jonioso falou há muito tempo que estou a dizer para pintarmos aquelas telhas o velho tinha razões essas cobras das ventanias confundem o brilho onduloso das telhas com as ondas da água e assim se abruptam no vão do espaço mergulhando sobre os zincos você nãozinha que é feiticeirinha bem que podia oferecer um amulambo para o velho chidmingo lhe digo uma coisa branco nunca queira uma cobra dessas elas ajudam os donos mas em contraparte estão pedindo sempre sangue o português nem de amarelo sorriu incrível como um velho depende do estado do tempo se fragiliza a meteorologias agora cada um de nós velhos nos sentimos frágeis como um calcanhar morão era o que mais sofria o peso das nuvens olhava o firmamento e dizia está um céu de desaparecer a virgem meus seios me doíam insuportável aperto me parecia que sangravam separei minhas pressas dos meus companheiros me dirigi a minha casinha para me deitar eu carecia com urgência de me converter em água abri a porta e deparei com a banheira toda quebrada a tempestade se vingara nela o vamulambo se confrontava comigo castigando castigando-me de minhas mentiras fiquei ali sentada derrotada o sangue me encharcava a blusa naquele pequeno quarto eu fiquei parada vendo pingar meus seios nunca mais voltaria a amamentar meus netos fossem eles de verdade ou de carne de onde saiu sangue não pode escorrer leite o mulato fosse amaldiçoado com todas as mortes agora eu digo vasto excelência foi destinado nesse momento e eu é que lhe encomendei o homem subitou-se por minha autoria o mesmo sangue que me escorria no peito havia ele de perder do seu corpo a vida é como uma casa com duas portas há uns que entram e que tem medo de abrir a segunda porta ficam girando dançando com o tempo demorando-se na casa outros se decidem abrir por vontade de sua mão a porta traseira foi o que eu fiz naquele momento minha mão volteou o fecho do armário minha vida rodeou o abismo a minha frente surgia a caixa de sândalo que eu tantos anos guardar retirei a raiz desse arbusto que cresce junto aos mangais abri as pernas e lentamente fui espetando a raiz no centro do meu corpo por essa fresta onde eu e a vida nos havíamos já espreitado deixei o veneno se espalhar nas minhas entranhas já perdendo forças cambaleante regressei junto dos meus amigos que se passa anãozinha me venho despedir o português sorriu para que nenhum lado iria eu repetindo o português sorriu para que nenhum lado iria eu jonhoso também riu mas depois eles se certificaram de minha tristeza sabem que a tempestade quebrou minha banheira não me venha com essa história de água anãozinha respondeu o xidmingo eu ainda sorri todos temos nossos desconhecimentos mas os brancos como se invaidecem das suas ignorâncias para o português o assunto era pão e terra uma pessoa que vira água impossível o corpo se fragmenta é na morte polvilhado em nada na coerência de uma alçada eu nem tinha força para desdito levantei um torrão de areia e deixei os grãos escorrerem esta noite sem banheira eu vou me escoar por essas areias aquela era em minha realidade minha última noite eu iria ser enterrada como chuva deflagrada em mil gotas de súbito o português me sacudiu em aflição você está a sangrar em todas as pernas nãozinha o que se passa é sangue no meu peito foi esse mulato me bateu não nãozinha esse sangue é outro que é que você fez perguntou o velho preto nionhoso sabia sendo um retinto conhecia os nossos modos atabalhoando-se explicou ao português eu me estava suicidando só haviam a maneira de eu ser salva era um deles fazer amor comigo mas não é arriscoso o veneno não pode passar para nós os dois coquanas trocaram em silêncio medos e angústias repetindo os dois coquanas trocaram em silêncio medos e angústias ficaram calados olhos no chão até que o velho nionhoso sorriu e falou o branco ficasse tranquilo ele trataria do assunto no que o português se opôs mas é perigoso de morrer nionhoso quem quer apanhar o gafanhoto tem que se sujar na terra sabe nionhoso quem que vai sou eu nem pense em molongo eu é que sou eu é que vou e discutiram-se ambos me queriam usaram motivos de tudo um que tinha maiores factos que argumentos outros que tinha raça certa o preto dizia você se deita com a feiticeira está mais condenado que palha de cigarro o português ficou calado por um instante um gaguejo lhe tratava a voz até que despejou o desabafo eu não queria revelar isto mas depois ele voltou se a calar parecia ter perdido coragem fala homem é que nãozinha em tempos levantou todas as saias para mim e eu lhe olhei sem nenhumas roupas senti pena de domingos morão o português não tinha entendido por que motivo eu lhe mostrar o corpo morão ainda desconhecia muito dos nossos segredos quando uma velha se desnuda e desafia um homem esse é um sinal de raiva esse momento que chidimingo morão pensava ser de cortejo tinha sido afinal uma mensagem de desprezo coitado o velho branco nem merecia já era tarde para emendas o melhor era deixar morão nesse engano a disputa se resolveu afinal a favor do preto e o nhozo me pegou na mão em jeito namoradeiro apontou a minha casita e perguntou vamos eu já me havia esquecido da arte de trocadilhar os corpos repetindo eu já me havia esquecido da arte de trocadilhar os corpos mas me confundiam as falas de um nhozo esta é a esteira e somente a esteira quando se deita uma só pessoa mas quando se deitam dois amantes a esteira recebe nela a terra inteira você fala as coisas bonitas nhozo mas além das falas ainda pratica coisas bonitas o velho nhozo desenrolava as prosas veja o navai a caetano dizia é velho é criança estou a falar não zinita repetindo estou a falar não nisita você nunca viu um mulato então pode-se ser mulato de raças pode-se ser um mulato de idades você é velha menina a minha miúda o que ele me falou em soprinho no ouvido me convenceu as loucuras que eu estava ainda em dar de flor eu já sabia a velhice não nos dá nenhuma sabedoria simplesmente autoriza outras loucuras repetindo eu já sabia a velhice não nos dá nenhuma sabedoria simplesmente autoriza outras loucuras minha loucura era acreditar em Goioso que eu era ainda mais linda a mais mulher e nós nos adiantávamos já os corpos livres de roupagens de repente ele parou tenho medo medo? eu sempre tive medo e se lhe faço os carinhos? perguntei assim disse e fiz minha mão passeou em suas delicadas partes ele sorriu e respondeu que não valia a pena é inútil como tirar ferrugem a um prego rímonos a vida é a maior bandoleira sabemos que existimos apenas por sustos e emboscadas agora que o nhonhoso estava assim coração a mão de semear foi quando apareceu o vasto excelêncio entrou sem bater e ficou de riso ao canto nos contemplando vejam que casalinho apaixonado nós temos aqui empurrando o nhonhoso afugentou o velho com os pés e lhe ordenou saia daqui cabrão nhonhoso se foi além da porta então vasto fingiu me cortejar simulava o galo cortejador me humilhava a ponto de animal fiz conta que me encostava nesse engano como se aceitasse aquele baixar da asa do mulato e lhe adocei o gesto ensonando-lhe os ombros com as mãos tem uma especial aguardentinha era isso que ele queria enchiu o copo excelência o bebeu e rebebeu até que uma tontura o deitou ao chão o diretor delirava foi então que me deitei sobre ele assim mesmo nua e úmida coincidi com seu corpo concavidei-me com ele excelência o excelência me enredou nos braços seus beijos transpiravam a quente espuma da bebida o homem saltitava de nome e engano Marta Tina minha Ernestina repetindo Marta Tina minha Ernestina em mim ele completou seus viris préstimos terminou com um rosnar de bicho separei-me de seu corpo ansiosa para me lavar ou por me lavar era como se os líquidos dele dentro de mim me azedassem mais que os prévios venenos no espelho reconfirmei o sangue tingindo-me o peito enquanto me lavava o mulato berrou impondo mais bebida voltei à sala e de novo lhe atestei o copo no rebordo ficou com marca de sangue o diretor não notou logo aquela detada vermelha no vidro bebeu de um trago veneno e tamboreando na barriga mandou enche mais velha o copo tombou estilhaçando-se e o corpo de vasto excelêncio caiu pesado em cima dos mil vidrinhos décimo capítulo quinto dia nos viventes Isidine Isidine vagueou todo esse dia com a imagem da feiticeira ratazanando-lhe o juízo lhe impressionar a extrema magreza dela os outros diziam que nãozinha se alimentava apenas de sal trazia água do mar e despejava em cavidades das rochas deixava a água secar e depois lambia o fundo dessas cavidades a manhã estava úmida tinha chovido durante toda a noite as nuvens se abriram enquanto ele escutara a feiticeira simples coincidência o polícia deambulou pelo pátio até ser atraído pelos gritos dos velhos aproximou-se os asilados rodopiavam a volta da árvore do frangipane Caetano na vaia se trepadeirava pelo tronco e colhia pequenos bichos felpudos que depois entregava aos outros velhos naquela altura do ano sempre que chove os troncos cobrem-se de lagartas as matumanas os velhos comiam essas lagartas até Isidine conhecia aquele hábito a enfermeira se juntou a ele para assistir ao espetáculo o polícia mostrava com gosto que também conhecia aquele costume não são as mesmas lagartas corrigiu ela não são as mesmas são parecidas isso pensa você pergunte-lhes que eles sonham depois de comerem essas matumanas diga-me você eles vão lhe dizer que as borboletas lhe saem pelos olhos enquanto dormem diziam mais que os insetos cresciam dentro deles constituídos em borboletas carnudas feita da carne deles enquanto as borboletas lhe escapavam pelos olhos eles iam ficando magros vazios até lhe restarem só os ossos rindo-se concluíam nós ou corrigindo não somos nós que comemos os bichos são eles que nos comem a nós deliravam a custa dos sucos leitosos das matumanas espero que haja algum que não coma matumanas senão você não vai ter ninguém para hoje lhe dar um depoimento quem sabe até ficam com a língua mais solta nunca ouviu falar do soro da verdade martagino sorriu e se desculpou tinha de que ir aos seus assuntos o polícia acenou um adeus e chegou-se à árvore entendia juntar-se aos velhos na panha das lagartas quem sabe assim lucrava mais confiança neles mas quando se preparava para apanhar a primeira matumana uma voz lhe ordenou que parasse você não pode chegar perto por que por que não pode obedeceu o contrariado os velhos não o aceitavam o polícia não conseguia nem chegar perto como podia esperar que eles se abrissem e lhes contassem a verdade a constância a constatação ainda que óbvia o deixou abatido e arrecadou-se no quarto interdito ao mundo até que um jonhoso veio ter com ele ao fim da tarde bateu a porta antes mesmo que houvesse autorização entrou e se deu assento nós não lhe confiamos inspetor mas por que só por que por ser polícia ele encolheu os ombros e proferiu frases vagas tudo dito a meios tons que se passavam coisas no asilo que o país se tinha tornado um lugar perigoso para quem procura verdades e depois existiam outras razões que eles os mais velhos já haviam pesado será que para vocês eu não sou um homem bom você não é bom nem mal você simplesmente indesiste como indesisto você fez circuncisão o inspetor desconseguiu responder estava tônito então era aquilo ou seria simples pretexto mais uma maneira de atirar em poeira fosse o que fosse ele deveria saber contornar aquela inesperada barreira e se aprontou a ser sujeitado a cerimônias vão me circuncisar o velho riu ele já era demasiado adulto mas cerimônia sim havia que ser feita era condição para ingresso na família a tribo dos mais crescidos e seria naquela noite mesmo se ele assim o desejasse e Zidine aceitou o polícia estava desesperado vendo o tempo se areiar entre os dedos repetindo vendo o tempo se areiar entre os dedos e se selou o acordo Nionhoso saiu a avisar os restantes para que preparassem o ritual e passadas umas horas batia uma porta entraram Nionhoso Mourão e Navaia ordenaram ao polícia que se desroupasse afinal vão me cortar perguntou o aflito sente-se aqui no meio Nionhoso puxou de uma roupa de Marta seguraram o polícia pela cintura e lhe enfiaram o vestido pelo pescoço o polícia se olhava incrédulo fardado de mulher nesta festa você faz conta que é mulher começaram os cantos os tambores as danças Nionhoso o incitava a que dançasse e cantasse tudo em versão feminina e Zidine representou o melhor que soube os velhos riram-se a fartar depois saíram e o polícia os acompanhou até o quintal cansado se deitou no passeio sujeito aos frescos do fim da tarde fechou os olhos para logo os reabrir passos de um alguém o despertaram era Marta postou-se de pé estranhando as vestes do polícia e Zidine se sentou esfregou as mãos no rosto limpou-se de vergonhas e contou o sucedido ela se despregou em risada eles gozaram as suas custas e a custa do meu vestido desculpe Marta venha comigo está uma noite bonita para duas mulheres passearem caminharam até o frangipane Marta apontou luzes que se acendiam na praia bem junto ao mar são marchotes os velhos acendem-nos para apanhar lagostas aquelas luzes ficavam a flutuar nas ondas e eram brilhos avermelhando as espumas Marta parecia inclinada a poesias disse que a luz é mais leve que a água seus reflexos ficam boiando como peixes lunares algas de fogo são assim também as memórias destes velhos flutuando mais leves que o tempo um volume estranho no vestido chamou a atenção do inspetor retirou chamassudo objeto era uma outra escama mostrou-a a enfermeira sabe sabe o que é isto isso caro inspetor me chame de Isidine isso Isidine é uma escama de pangolim o alacavuma ah já sei esse que desce das nuvens para anunciar notícias do futuro afinal você não esqueceu a tradição vamos ver se esqueceu outras coisas ele passou a mão pelo rosto desceu-lhe carícias pelo peito desabotoava-lhe o vestido seu gesto convidou a mais se aproximar parecia que ele queria entregar um segredo colocou-lhe os lábios sobre o ouvido mas em lugar de palavra ela imitou o mar numa concha depois com o braço levou a que ele se deitasse os velhos não estão a ver-los? Marta sorriu rolando para que ele ficasse sobre seu corpo e Zidine a quis proteger colocando as mãos por baixo dela mas ela dispensou essa deferência use melhor as mãos eu estou bem almofadada o polícia tinha experimentado tais doçuras e eu ermelindo mucanga encorpado no amante vi-me de repente escoar-me daquelas visões a verdade é que em Marta Gimo eu acedia ao estado de paixão e um passa-noite está interdito de se envolver em assunto dos vivos por isso me deixei tombar em vazio apagado de mim e do mundo tudo escureceu até que revi Zidine se erguendo se afastando da enfermeira o polícia esticou os braços ajeitou o vestido olhou ao fundo a praia já não havia arxotes na praia os velhos já não estão lá na praia não agora estão lá Marta apontou no céu as estrelas o polícia se perdeu nos astros luzinhando no alto imaginando serem arxotes em mãos de velhos e se preguiçou nesse silêncio até que ela perguntou sabe o que eu mais odiava nesse mulato em quem nele em excelência o que era quando morreu salufo tuco pedimos que levasse o corpo para que fosse enterrado em Maputo uma vez mais esse mulato negou Marta viu o helicóptero sair e entrar entrar e sair traziam caixas e iam vazios várias vezes ela pediu que o levasse que levassem doentes e silêncio sempre recusou afinal eles tinham medo medo? medo de que? tinham medo que nós os denunciássemos lá para fora o inspetor súbito se interessou talvez demasiado acendeu a lanterna sobre o rosto dela queria saber quem eram esses eles entre aspas e que denúncias seriam aquelas a enfermeira desviou-se do foco você nunca vai entender o que está a passar aqui é um golpe de estado um golpe de estado? sim é isso que deveria preocupar senhor polícia mas aqui na fortaleza um golpe? Isidine se riu estupefeito francamente Marta não é só aqui na fortaleza é no país inteiro sim é um golpe contra o antigamente uma vez mais Marta Gimo o apanhava em contramão desta vez o polícia evitou milandiar ela que falasse e realmente falou há que guardar este passado senão o país fica sem chão repetindo há que guardar este passado senão o país fica sem chão eu aceito tudo Marta quero saber apenas quem matou o vasto excelência só isso se fechou a conversa se fechou a conversa o inspetor se aprontava para regressar ao quarto quando foi parado pelas gargalhadas de Marta a enfermeira se divertia ao vê-lo grave e assumido envergando trajes de mulher ele abanou os braços rodou sobre si mesmo encenou uma vênia Marta se aproximou para lhe dar as despedidas desembrulhou os papéis e lhe os fez passar leia isto o que é isto? uma carta leia uma carta de quem? de Ernestina décimo primeiro capítulo a carta de Ernestina sou Ernestina mulher de vasto excelência retifico viúva de vasto redijo estas linhas na véspera de que me levarem para a cidade enquanto andam por aí entretidos a vasculhar pela fortaleza não encontrarão o corpo do meu marido repetindo e corrigindo nunca encontrarão o corpo do meu marido no fim das buscas levar-me-ão com eles irei em condição desqualificada tida como alma incapaz não me pedirão testemunho nem sequer sentimento prefiro esse alinhamento que ninguém me preste atenção e me tome por tonta escrevo esta carta nem eu sei para que nem para quem mas quero escrever quero vencer esta muralha que me cerca durante anos vivi rodeada de velhos gente que só espera pelo breve e certeiro final a morte não é o fim sem finalidade vasto morreu em mistério nem sequer teve enterro melhor assim pouparam-me a hipocrisia do funeral não é a primeira vez que cruzo caminhos com a morte o meu único filho morreu à nascença nunca mais pude ter filhos quando aconteceu o desfortúnio eu estava separada de vasto pensava que seria definitiva essa separação vasto tinha sido destacado para dirigir o asilo do São Nicolau repetindo vasto havia sido destacado para dirigir o asilo de São Nicolau eu recusei acompanhá-lo a nossa relação tinha-se gasto e eu me esgotara em sucessivas desilusões mas a morte me deu ou repetindo e corrigindo mas a morte de meu filho me deixou frágil desamparada foi então que decidi reconciliar me com vasto e vir ter com ele dizem que as mulheres que veem seus filhos morrer ficam cegas hoje eu entendo não é que elas deixam de ver as coisas deixam sim de se ver o tempo tornado invisível o passado deixa de doer o que eu sofri mais na guerra foi aquilo que não presenciei os horrores que aconteceram me diziam que vasto nos campos de batalha se comportavam sem moral agindo da mesma forma que os inimigos a quem ele chamava de demônios eu escutava rumores dos massacres como se ocorressem num outro mundo como se tudo aquilo fosse coisa sonhada e os sonhos são como as nuvens nada nos pertence senão a sua sombra meus pertences eram sombras velozes sobre a terra escutava o que se murmurava sobre o meu marido e chorava chorava sempre que comia grãos e gotas se misturavam nos lábios não sabia que tristezas se me enrolavam na garganta minha vida nem sabe a sal repetindo minha vida nem sabe a sal por isso me dá pressa de sair destas praias para esquecer para sempre esse sabor de maresia quando cheguei ao asilo confirmei as imoralidades de meu marido excelência negociava com os produtos destinados a abastecer o asilo os velhos não tinham acesso aos alimentos básicos e definhavam sem remédio às vezes me parecia que morriam espetados em seus próprios ossos mas vasto era insensível àquele sofrimento como é possível você não fazer nada você que tanto fala em nome do povo os velhos estão habituados a não comer me respondia comer agora até lhes havia de fazer mal como era possível o vasto ter chegado a tão pouco no princípio eu ainda amei esse homem seu corpo era minha nação lhe tem nomes só meus nomes que eu inventava por força de tanto lhe querer mas esses nomes nunca eu lhe os revelei ficavam comigo segredos que escondia de mim mesmo eu não confiava que ele soubesse cuidar desses enfeites que a minha ternura fabricava me veio a primeira vontade de me distanciar de vasto no início era mentira eu era como o rio que apenas em ilusão se vai afastando da fonte com o tempo porém se confirmava a autêntica natureza de vasto como diz o velho na vaia nós nada descobrimos as coisas sim se revelam o tempo me foi trazendo a verdadeira face desse homem Deus me perdoe eu deixei de o amar mais que isso passei a ter de ódio naquele momento eu ainda queria explicação para minha raiva hoje já não preciso nenhuma razão para odiar eu encontrei modo de justificar vasto tinha servido na guerra participara em missões que eu preferia desconhecer viu muita gente morrer quem sabe foi ali naquelas visões que se extinguiu a sua última réstia de bondade estranha sucedência a maior parte da gente era deslocada pelo conflito armado com o vasto sucedia o contrário a guerra que se tinha deslocado para dentro dele refugiada em seu coração e agora como tirar a malvada dos seus interiores foi na guerra que vasto excelência o conheceu Salufo Tuco aquele que mais tarde se tornaria nosso criado Salufo já tinha servido como soldado nos tempos coloniais era um homem estranho feito de boas humanidades ninguém lhe dava a idade que realmente tinha não aparentava mais que 50 anos deveria contudo ter ultrapassado os 70 mas guardava muito da adolescência se vestia com retalhos de tecidos remendos mal costurados se apresentava assim para renovar memórias de sua inicial juventude recordava os primeiros pagamentos que recebeu como ajudante de alfaiate o patrão era um indiano e lhe pagava o salário não em dinheiro mas em sobras de panos vestindo-se de remendos salufo se transferia para os perdidos paraísos da infância não sei uma vez lhe perguntei ele negou retorquiu assim a cobra pode reinstalar-se na pele que largou não sei o que se passara no campo de batalha mas salufo tinha estranhos deveres de fidelidade para com vasto ele se transformou no seu braço direito salufo era quem descarregava a carga que os helicópteros traziam os velhos sempre queriam ajudar movidos pela curiosidade de saber o que vinha nas caixas mas vasto excelêncio sempre os proibiu só salufo podia manipular esses carregamentos ele os transportava às costas sozinho para o armazém que estava fechado às sete chaves esse armazém é realmente a antiga capela da fortaleza se o lugar foi sagrado agora ainda o é mais mil restrições rodeiam a antiga capela convertida em depósito de mercadorias ninguém pode ali entrar só vasto excelêncio e salufo tuco quando autorizado para mim era fácil entender meu marido não queria que se conhecessem as reais quantidades de comida mantas e sabão vasto não queria olhos mexericando em coisa que as mãos nunca iriam trocar tocar salufo executava os trabalhos domésticos em nossa casa eu gostava do seu convívio em seu corpo de gigante se escondiam a alma gentil salufo confidenciava muito comigo em suas palavras havia uma permanente queixa se lamentava da condição dos asilados e dizia que nas aldeias do campo os idosos tinham uma condição bem mais feliz a família os protegia eles eram ouvidos e respeitados os anciãos tinham uma última palavra sobre os assuntos mais sérios salufo lembrava antiguidades e seu rosto se meninava depois no desfecho se fechava em melancolia um dia salufo me confessou que tinha decidido fugir fiquei triste eu perdia não apenas um empregado mas um amigo mas ele estava decidido e me pediu que não dissesse nada vasto apesar de triste eu prometi cumplicidade mas como é que vai passar por esses caminhos minados sou um militar conheço os segredos da guerra sei como se põem e se tiram minas seu plano era levar com ele todos os velhos que estivessem cansados do asilo em segredo ele já os vinha contatando quase todos aceitaram participar na fuga apenas uma meia dúzia recusou tinham medo de arriscar ou já tinham sido ensinados pela morte resignados aquele pequenito destino à medida que se aproximava a planeada fuga eu me tomava de uma crescente angústia um devaneio de salufo podia arrastar para a morte muitos daqueles velhos chamei-o e pedi-lhe salufo não vai assim sem preparação o que devo fazer senhora eu estive a pensar consulte sua viagem a senhora assim mulata tão portuguesa de alma a senhora acredita nessas coisas acredito salufo talvez só o tenha feito para me agradar mas salufo aceitou nessa mesma tarde foi consultar a velha feiticeira não sei o que entre eles acertaram sei que ou só sei que nessa noite nãozinha surgiu em minha casa para minha surpresa ela me segurou ambas as mãos e me pediu você Ernestina não deixe ele partir é que eu eu não sou feiticeira de verdade não é nunca fui não tenho nenhum poderes repetindo corrigindo não tenho nenhum dos poderes Ernestina o seu corpo parecia pedir um consolo mas a sua voz não deixava transparecer nenhuma fragilidade de qualquer modo a reconfortei você tem poderes eu sei como é que sabe isso é coisa que uma outra mulher sabe ver nionzinha sacudiu a cabeça não sei se negando as minhas palavras se renegando o seu passado de falsidades enquanto o grupo de fugitivos ultimava seus preparativos eu vi que nãozinha rezava implorando baixinho não vá Salufo eu lhe peço pela fé de Cristo mas Salufo haveria de partir com todos os outros tinha esperado pela noite em respeito a um pedido da feiticeira esta lhe havia dito um viajante nunca deve partir no crepúsculo Salufo encabeçava o grupo de velhos e acenou com um bastão antes de ser engolido pelo escuro se despediram do asilo soltando um uou estranho depois eu soube imitavam piares de mocho todo aquele barulho era para agoirar vasto excelência e fiquei toda noite acordada ansiosa temia a todo momento ouvir explosões se um velho pisasse em uma mina o estrondo ecoaria pela savana seria impossível que isto passasse desapercebido. Estava tão atenta naquela escuta que nem dei conta que Vasto não estava em casa. Surpreendi o seu regresso. Pé ante pé. Era já quase madrugada. Assustou-se quando me viu sentada na varanda. Tina? O que estás a fazer? Nada. Não me vinha sono lá dentro. Eu fui ver... Deixa, Vasto. Não fales. Não perguntei nada. A noite passou a final sem incidente. Os velhos tinham passado as zonas das minas. Me isolei neste quarto, desocupada de tudo e de todos. Marta ainda me veio ver umas poucas vezes, mas eu não tinha palavras. Ela me segurava os braços em silêncio e ficava os olhos nos olhos como quem contempla o sem fundo de um oceano. passaram-se dois meses, porém, salufo duco voltou. Triste, esfarrapado. Chegou e se instalou sem falar com ninguém. Entrou na arrecadação que lhe servia de quarto e recomeçou as suas tarefas diárias como se não se tivesse passado nada. Perguntei-lhe o que acontecera. Ele não respondeu. Demorou-se em inventar nos afazeres. Só no fim do dia se sentou e falou. Estava profundamente magoado. O mundo lá fora tinha mudado. Já ninguém respeitava os velhos. Dentro e fora dos asilos era a mesma coisa. Nos outros lares de velhos a situação ainda era pior que em São Nicolau. De fora viam familiares e soldados roubar comida. Os velhos que antes ansiavam por companhia já não queriam receber visitantes. Sofremos a guerra. Haveremos de sofrer a paz. Salufo explicava-se assim. Em todo o mundo os familiares trazem lembranças para reconfortar os que estão nos asilos. Na nossa terra era o contrário. Os parentes visitavam os velhos para lhe roubarem produtos. A ganança das famílias se juntavam soldados e novos dirigentes. Todos vinham tirarem comida, sabão, roupa. Havia organizações internacionais que davam dinheiro para apoio à assistência social. Mas esse dinheiro nunca chegava aos velhos. Todos se haviam convertido em cabritos. E como diz o ditado cabrito come onde está amarrado. Quando o Salufo contou isto aos amigos do asilo eles não queriam acreditar. Diziam que era invenção dele para eles desistirem de sair. Salufo lhe respondia vocês são a casca da laranja onde já não há nem sobra de fruta. Os donos da nossa terra já espremeram tudo. Agora estão espremendo a casca para ver se ainda sai sobo. Depois Salufo deixou de abordar o assunto. Se recusava lembrar o que passara naqueles de dois meses. Fora de São Nicolau. E eu entendia. Salufo tinha se aguentado em casa de sobrinhos na base de uma mentira. O velho declarara ter bens e riquezas. só para os mais novos tratarem dele. Salufo trocou mentira por um canto num lar. Saturado daquele mundo decidiu voltar para São Nicolau. Prefiro ser pisado por excelência e acrescentou em meio riso para depois ser consolado pela senhora. e agora Salufo o que vai fazer? Me expôs o seu incrível plano. Ele iria voltar a minar as terras em redor da fortaleza. Enterraria as mesmas minas que lá na estrada estavam a ser retiradas. Eles estão a desanimar. Eu vou começar a minar. Eu não cabia em mim. Tudo me parecia tão para além do real que eu nem sabia fazer perguntas. Como iria o velho se abastecer de explosivos? Eu trouxe comigo, roubei, ninguém me viu. Eles desplantam lá. Eu plano ou eu planto mais travês deste lado. repetindo, eles desplantam lá. Eu planto mais travês deste lado. Mas você, Salufo, agora é que isto vai ser uma fortaleza de verdade. Está maluco, Salufo? Não, senhora. Eles é que estão doidos. Mas para que minar por que, Salufo? Eu vi esse mundo. Não quero que ninguém venha aqui nos chatear. Mas aqui, quem é que vem? Hão de chegar aqui, dona Tina. Eles hão de vir aqui quando o capim deles acabar lá nas cidades. Eu sabia bem que o Salufo estava dizendo. Eu tinha estado na cidade e observar a ganância dos enriquecidos. Agora tudo estava permitido. Todos os oportunismos, todas as deslealdades. Tudo era convertido em capim, matéria de ser comida ruminada e digerida em crescentes panças. E tudo isso mesmo ao lado de aflitivas misérias. Salufo Ducco queria fechar caminhos ao futuro e não ficava pela intenção. se ocupou com alma a essa estranha missão. Dizia a vasto excelêncio que saía pelas proximidades para apanhar umas verdurazinhas, umas nacanas, repetindo e corrigindo, umas cacananas para nãozinha. Vasto parecia acreditar, ou fingia, porque aquele era um jogo mortal. Um dia o velho iria pelos ares, aos despedaços. Salufo sacudia a grande mão no ar quando meu marido o fingia advertir. Estou imune às minas, patrão. Não esqueça, eu já fui um naparamã. Repetindo, não esqueça, eu já fui um naparamã. Todas as madrugadas ainda o sol não estreitaram. ele saía com um saco e uma enxada. Vou plantar, a terra se zanga se não plantamos nada. Os campos se amargam quando os homens os abandonam. Vasto excelêncio, mãos nos bolsos, parecia divertir-se vendo o criado se afastar. Salufo ainda se virava para trás e insistia. É verdade, meu patrão, esta miséria é vingança da terra. uma manhã fui desperta pela voz de Vasto. Era ainda luzco fusco. Meu falecido marido ralhava com salufo. Lá na arrecadação, levantei-me para espreitar, interrompi a zanga. O que se passa, Vasto? Este filho da puta abriu o armazém e ordenou que me retirasse. Aquilo não iria ser cenas para mulheres. E realmente não. Ignorando minha presença, Vasto agarrou os remendos do velho e exigiu explicação sobre o que ele tinha roubado. Salufo nem teve tempo para responder. Já a mão fechada de Vasto embatia com toda força em sua sobre ele choveram pontapés. O corpo de Salufo saltava sob mando das pancadas. Vasto estava fora de si. Eu gritei, implorei para que ele deixasse o homem em paz. Por fim, deu pausa ao espancamento e, afogueado, gaguejou. Eu vou lá ver o que tiraste. Ai de ti, meu filho da puta. Salufo Tuco não morreu logo, quando o excelência o tatelado, ele ainda respirava. Seu corpo, no entanto, já estava paralisado. Pediu-me que chamasse os outros velhos. Saí correndo. Quando se juntaram em volta de Salufo, os velhos se espantaram com seu pedido. Me amarrem no catavento. Hesitaram perplexos, mas depois obedeceram. Salufo sempre falava do moinho de vento. Seus olhos visitavam as pás rodando e se inebriavam daquele movimento. E dizia, aquele ventinho lá é todo feito à mão. Haveria razões que me fugiam mais aos velhos acederem ao seu pedido e o levarem lá para cima. Nem eu sei como conseguiram subir a escada do moinho de vento carregando aquele peso vivo. Amarraram-no as pás do catavento braços e pernas escancarados como ele queria rente ao céu à espera das ventanias há dias que nem brisa visitava os nossos céus. Fosse magia fosse coincidência mas naquele exato momento sopraram os ventos e as hélices do moinho começaram a rodar. O velho rodava com elas feito ponteiro de relógio. Caí embaixo nos angustiávamos vendo Salufo Tuco naquele carrozéu. Ele no entanto parecia divertir-se. Gargalhava mesmo quando ficava de cabeça para baixo. Passou-se um tempo e depois ele se calou de olhos muito abertos. Me pareceu que tivesse desmaiado. de súbito o vento parou. Salufo estava imóvel como uma bandeira. O céu que ele tanto desejava parecia ter lhe entrado pelos olhos. Foi então que surgiu vasto excelêncio. Vinha do armazém, pior que uma fera. Soprava babas e espumas. Seus olhos chisparam quando olhou Salufo suspenso no catavento. Não entendíamos como aquele ser amarrado lá no alto o pudesse irritar tanto assim. Ausber ordenou que o desamarrassem e o trouxessem para baixo. Assim fizeram. Quando depositaram seu corpo no chão, já Salufo estava sem vida. Excelêncio frustrado ainda agrediu aquele corpo. Depois, praguejando, se afastou. Ainda hesitei em acompanhar, mas eu devia mais fidelidade a Salufo. E me juntei aos outros velhos que faziam roda junto do falecido. A medo me debrucei sobre ele, então notei o modo estranho como o defunto nos contemplava. Parecia que tinha morrido todo seu corpo, menos o olhar. Assim mesmo, os olhos restavam vivos, os velhos espreitavam incrédulos. Mionhoso era o único que não se admirava. Então não há os vivos que tenham os olhos mortos? Falava dos cegos, seria natural, segundo ele, haver mortos com os olhos vivos. Desviei a palavra daquela conversa, havia ali maiores urgências. que fazemos com ele? Os velhos hesitavam no destino a dar aquele morto, porque Salufo se desprendia à suspeita de uma brasa sob a cinza. Quem sabia a certeza sobre o estado definitivo dele? E ficaram acenando-lhe, falando com ele, desfiando piadas. até que finalmente o levaram para o enterrarem longe dali. Eu fiquei imóvel como que chamada pela própria terra. Por uns tempos ainda escutei as gargalhadas de Salufo, como um eco vindo do tempo. Disseram-me depois que no lugar onde os sepultaram se escutam zumbidos de moscas vindos das profundezas da terra. Sim, esses moscardos deviam ter descido a campa junto com Salufo, e quem passasse por ali ouvia os insetos zunzunando nos subterrâneos. Outros dizem ser Salufo tuco, ressonando com seu definitivo leito. Repetindo e corrigindo, outros dizem ser Salufo tuco, ressonando em seu definitivo leito. Pronto, já escuto as vozes dos que me vêm buscar. Vou fechar este escrito, fechando-me eu nele. Esta é a minha última carta. Antes já tinha deitado minha voz no silêncio. Agora calo as mãos. Palavras valem a pena se nos esperam encantamentos, nem que seja para nos doer como foi o meu amor por vasto. sentimento. Me impenetrei em mim, ando em aprendizagem de fortaleza. No final de tanta linha já sei a quem deixar esta carta. A Marta Gimo. Foi ela a última pessoa a me escutar. Seja em seus olhos que me despeço da última palavra. Agora vou sonhar-me. Tina décimo segundo capítulo de regresso ao céu. Essa noite enquanto Isidine dormia eu fui chamado pelo pangolim. Subitamente exilado de meu hospedeiro voltei ao meu lugar de morto solitário e fundo. Me demorei uns momentos a transitar de visão até que me surgiu o pangolim. O bicho enrodilhado parecia dormir. Dormir eu acordo mais cedo que o céu. O pangolim se desenrendou e centróitos me atirou. Aceite Hermelindo, tudo isto é muito perigoso. O pangolim me queria convencer a voltar definitivamente para o meu buraco. Eu devia deixar o mundo dos vivos e autorizar que me nomeassem de herói. Fique herói, só lhe chateio de ano em ano. Habitar entre os vivos só podia me trazer maldições. O Inha Cozo morreu quando queria certificar-se do que estava a ver. Deixe-se aqui, Hermelindo, aceite-se na sua cova. Deixe que eles venham promover-lhe em herói. Mesmo mentira, isso lhe aleija? Você faça como o porco espinho. Não é o espinho que dá tranquilidade ao porco espinho? E será que o bicho se pica nos próprios espinhos? Eu sentei-me no meu túmulo, tomei o velho martelo entre as mãos. Com ele, golpeei o chão. Não, eu não podia regressar agora. O mundo dos vivos era perigoso? Mas eu já tinha provado essa miragem. Além de tudo, me faltava pouco para chegar ao final dessa peregrinação pelo corpo de Isidine. Não estava o polícia condenado? Não tinha os dias descontados? E havia mais, havia qualquer coisa que eu não podia confessar ao pangolim. Era o gosto que me dava ser roçado por existência de mulher. Marta Gimo me trazia a ilusão de voltar ao tempo em que amei uma inautêntica. Na cova ele não tinha acesso à memória, perder a capacidade de sonhar. Agora, alojado em corpo de vivente, me lembrava de tudo. Eu era hominimnésico. Repetindo, eu era hominimnésico. Era como se vivesse de regresso, em viagem de ida e volta. Me lembrava, por exemplo, do barulho da madeira sendo golpeada. E era como se estivesse sucedendo hoje nesse tempo em que trabalhei na fortaleza. Em vivo, eu me metia logo cedo a converter madeira em tábua, enquadrinhando a janela, retangulando a porta. Um dia, como eu me lembro desse dia, me ocorreram vários indivíduos. Me puxaram pelos ombros e, maus modos, me interrogaram. não se envergonha de fabricar castigo para os seus irmãos? Irmãos? Esses que chamavam de irmãos não tinham parentesco comigo, eram revolucionários, guerrilheiros, combatiam o governo dos portugueses. Eu não tinha coração nessas macas, sempre estudaram em missão católica. Me tinham calibrado os modos, acertadas as esperas e as expectativas. me educaram em língua que não me era materna. Pesava sobre mim esse eterno desencontro entre palavra e ideia. Depois fui aprendendo a não querer do mundo mais que o meu magro destino. A única herança que recebi foi a pobreza. A única prenda que me deram foi o medo. Me deixassem nessa conformidade. Os outros contratados, porém, me apertavam exigência. Eles, por exemplo, só fingiam trabalhar. Na realidade, criavam era dificuldade e emperramento. Só eu levava a sério as obras da cadeia. E disso me acusavam. Eu trabalhava de traidor, carrasco dos justos. Ri-me na cara deles, que atentassem no caso de Jesus. Alguém lembra o carpinteiro que oficinou o crucifixo? Alguém lhe deita as culpas? Não, mão pecadora foi a que pregou os pulsos do senhor. Você para de martelar ou nós te martelamos nos cornos? Quem fala consente? Fiquei calado, olhei os mamparras, me pareceram aranhas, daquelas aranhas enormes que depois de mortas se reduzem à ínfima ninharia. Sorri desdenhador, um deles me abanou ameaças. Os traidores pagam, consigo vai ser aberro e fogo. Regressei à minha cubata, me fechei, como era usual, na totalidade do escuro. No meu quarto não havia pano, porta e cortinas eram de madeira, não havia raio de luz que ali penetrasse. Nessa noite me custou ficar em mim, meus olhos se alongavam a ponto de colher antigas tristezas. E se me inundaram as pestanas encharcadas de tristezas. Chorava, afinal, de que? Na manhã seguinte, eu me dirigi ao capataz. A mulher me atendeu e me mandou aguardar. O marido ainda matabichava, mas eu estava tomado de tanta ansiedade que invadia a sala. O homem perplexou-se com o meu pedido. Patrão, eu não quero trabalhar mais na fortaleza. improvisei um farrapo de desculpa que a serradora me entranhara o peito que eu estava como mineiro com os pulmões a céu aberto. Já tossia mais que respirava. O homem aceitou e transferiu-me para os trabalhos da praia. Ali junto às rochas construía-se um ancoradouro. Num breve futuro, barcos cheios de prisioneiros chegariam por só atracariam se se vencesse as barreiras das rochas. Dias e dias eu casei tábua com tábua aumentando o encosto da terra. Tocava a despegar todos dispersavam só eu me deixava olhando o mar em terraço luminoso. Ali eu ganhava conforto de uma ilusão. Nada na minha vida se havia perdido. Tudo eram ondas e invaivências. Foi nessa altura que comecei a receber a mais estranha e doce das visitas. A primeira vez quase faleci de susto. Eu já dormia quando senti uma mão me tocar. Me assaltavam para desconto de vida? Não. O intruso me dedicava a açucarosas carícias. Eu sentia o seu respirar enervando o ar. Seus lábios me dedilhavam a pele. Parecia que soletrava meus contornos. Depois me mordiscou o pescoço. Eu não lograva adivinhar quem era. Seu rosto não me se oferecia a conhecer. depois o vulto descia em mim. Rodava os braços para o meu peito. Colava-se nas minhas costas. Eu sentia suas redonduras se colando em mim. Os seios, o ventre, as nádegas. Nada neste mundo é mais redondo que nádega de mulher. Seu corpo se converteu em meu balouço, meu desaguadouro, meu ancoradouro. Minha amante inonimada muito me passou a frequentar. No final de umas incontáveis noites, a visitadora já me sabia na ponta da língua. Nos seguintes dias, eu vivi a única obsessão, adivinhar quem seria a nocturna visitadora. Por um tempo, acreditei ser a esposa do capataz. Não era apenas o seu corpo que me sugeria semelhança. Era, sobretudo, a atitude nervosa do marido. O capataz desconfiava dessas fugas amorosas? Nunca eu viria a saber. Certa vez, a mulher do capataz me fez parar. Comentou-me o pouco aspecto. Trabalhava eu demasiado? Ou me consumia em afazeres de paixão? A mulher sorria, malandra. Eu gaguejei em silêncio. Ela me sossegou. Ela me sossegou. Não se preocupe, erbelindo mucanga, os homens amam sempre irrealidades. Perseguem fantasmas de mulher. Esta noite, eu aguardava com ansiedade a chegada da visitadora. Estava certo, agora, de sua identidade. Senti que ela entrava na cubata e se dissolvia no escuro. Suas mãos me tocaram. Eu sentia esse arrepio me relampejar o corpo. Eu sabia o que vinha a seguir e oferecia o pescoço. Esperava o lábio, o dente, a língua. A mulher demorou a carícia até que sentia o seu hálito quente me umedecendo o ouvido. Foi quando os dentes violentos se cravaram na minha carne. Me admirei, mas foi com meu próprio grito. Não sei se ouviram os demais berras que não o contive, porque esse último intruso soube o tarde demais era o meu carrasco. A única que eu amara em toda a minha vida tinha sido uma mulher cheia de corpo, mas sem nenhum rosto. E corria a duvidar-me, será que em vida eu tinha amado um chipoco? Não teria sido isso que me matou? E agora, sendo mesmo um chipoco, me apaixonava por um bem real vivente. Ela, Marta Gimo. A enfermeira dava corpo à visitadora de minhas noites na chukubata, como se tivesse sido sempre ela, em linhos e desalinhos. Marta me recordava essa visão inebrilhante. Como um bicho subterrâneo, a lembrança me escavava no peito um outro coração. O pangolim escutava agora minha confissão. Adivinhava as partes que omiti? O bicho se desencolheu ainda mais. Você se escolhe, meu irmão, quer ser toupeira ou caranguejo. O pangolim tinha medo de perder-me a companhia e me advertia. Você se acautele, é merlindo. Coração que ama engrandece, mas o amor cresce mais rápido que o peito. Você tem costelas que cheguem? Repetindo. Você se acautele, é merlindo. Coração que ama engrandece, mas o amor cresce mais rápido que o peito. Você tem costelas que cheguem? Aí, nós discutimos. Quem se pensava o pangolim? Com tantas antiguidades, já a língua lhe era maior que a boca. Bem vistas as contas, ele próprio já andava em aflições de magia. A última vez que descer a terra, tombara em tais desamparos que desconjuntara escamas as porções. Não é nada, é a luz que me faz ficar cego. Eu conhecia o argumento do alakavuma. Andamos a aprender o mundo mesmo ainda quando estamos em ventre de mãe. No redondo da barriga, aprendemos a ver mesmo antes de nascer. Os cegos, o que são? São aqueles que não tiveram tempo para acabar de aprender. A palavra de pangolim já eu há muito a sabia de cor e sal tirado. Mas no buraco da cova durante a minha morte eu estive cego por dentro. Não podia ver o meu passado perder a lembrança. Não é que estivesse realmente e visual. Era pior ainda. Estava com o cão que perdeu o cheiro. Há coisas que aprendemos para nos longear do bicho que somos. Essas aprendizagens custam tanto que nem delas nos lembramos. Um desses esquecimentos que nos obrigaram foi o de que em nós os dentes não tem serviço de morder. Pela misteriosa mulher visitadora eu soube como o dente pode ao mesmo tempo ser lâmina e veludo. Pela mordedura da última noite aprendera a definitiva lição da morte. O martelo em minha mão não voltou a pesar. Tinha chegado o momento de escolher. Eu voltava ao lado da vida? Me refugiava de novo em Isidine Naíta Eu gostava já do moço ele era feito de boa humanidade com ou sem as licenças do Halakavuma eu decidi a voltar à vida. Décimo terceiro capítulo A confissão de Marta O culpado que você procura caro Isidine não é uma pessoa é a guerra todas as culpas são da guerra foi ela que matou Vasto foi ela que rasgou o mundo onde a gente idosa tinha brilho e cabimento esses velhos que aqui apodrecem antes do conflito eram amados havia um mundo em que os recebia as famílias se arrumavam para os idosos depois a violência trouxe outras razões e os velhos foram expulsos do mundo expulsos de nós mesmos Você há de perguntar que motivo me prende aqui nesta solidão sempre pensei que sabia responder agora tenho dúvida a violência é a razão maior deste meu retiro a guerra cria um outro ciclo no tempo já não são os anos as estações que marcam as nossas vidas já não são as colheitas as fomes as inundações a guerra instala o ciclo do sangue passamos a dizer antes da guerra depois da guerra a guerra engole os mortos e devora os sobreviventes eu não queria ser um resto dessa violência ao menos aqui na fortaleza os velhos tentavam outra ordem na minha vivência eles me davam o ciclo dos sonhos seus pequenos delírios eram os novos muros da minha fortaleza repetindo seus pequenos delírios eram os novos muros da minha fortaleza houve tempo em que a cidade ainda me tentou e ainda ensaiei me instalar por aquelas bandas mas eu lá adoecia de um mal que não tem nome era como se desaprendesse as mais naturais funções escutar olhar respirar houve um tempo em que pensei poder mudar esse mundo mas hoje desisti aquele é um corpo que está vivo graças a sua própria doença vive do crime se alimenta de imoralidade você por exemplo lá na polícia você não se interroga quanto tempo vai levar até ficar contaminado pela doença dos subornos sabe bem a que me refiro investigações que se compram agentes que se vendem tiraram-lhe a investigação dos negócios de drogas transferiram-no da sessão de estupefacientes por que? você bem sabe Isidine e por que motivo o enviaram para aqui longe dos rebuliços? deixe eu mudo de assunto afinal é sobre mim que me devo espraiar vê aquele edifício lá todo em ruínas aquilo já foi uma enfermaria era ali que eu trabalhava recebia medicamento dentro da cidade mas o asilo foi atacado semanas após eu ter chegado os bandos entraram aqui roubaram mataram lançaram fogo sobre a enfermaria morreram duas velhas não morreram todos graças a quem? espante-se caro Isidine graças a vasto excelêncio se admira? pois o vasto que entrou pelas chamas adentro agarregaçando coragem e salvando os outros doentes do edifício restaram chamuscadas as paredes depois da tragédia eu fiquei com aquelas ruínas sobretudo quando soube que a principal razão do ataque tinha sido eu própria Marta gimo os bandidos me queriam raptar conduzir-me para os acampamentos deles levei tempo a refazer-me daquele incidente nunca me refiz totalmente a guerra deixei nós feridas que nenhum tempo pode cicatrizar pedi a excelêncio que mandasse vir novo recheio para reinstalar o centro sanitário em meu próprio quarto nessa altura já tinha deixado de dormir sobre aquele teto mas os helicópteros militares que iam e vinham não tinham disponibilidade havia outras prioridades me respondia vasto excelêncio perdi essa possibilidade de me reinventar reconstruindo a enfermaria eu muito me teria refeito sem o centro e sem medicamentos eu me privei de motivos de viver não pode imaginar como eu me era imprescindível o trabalho na enfermaria aquele era o meu hospitalinho ali eu me exercia a bondade deve compreender eu fui educada como uma assimilada sou de Nambani minhas famílias já muito perderam seus nomes africanos sou neta de enfermeiros a profissão me reaproximava da família que eu a muito perdera não que o trabalho na enfermaria estivesse sido fácil no princípio eu quase desistia entrava no aposento e sentia o cheiro a coisa apodrecida eu perguntava sobre a origem de tais odores os velhos apontavam vão das bocas aquele bafo provinha das almofadas das noturnas babas dos desdentados ainda acreditei depois vi que não era assim o cheiro vinha das sobras de comida que eles escondiam debaixo dos travesseiros protegiam esses restos com receio de serem roubados os velhos fabulavam tanto que às vezes inventavam comidas que sob os travesseiros nem chegava a ver vou lhe dizer essas histórias que você está a registrar no seu caderno estão cheias de falsidades estes velhos mentem e mais irão mentir se você continuar a mostrar interesse neles há muito que ninguém lhes dá importância uma das mentiras era do salufo dizendo que era querido pela família não era verdade ele fazia de conta que tinha posse só para ser amado nãozinha se inventou de feiticeira tanto que acabou por duvidar de seus poderes também eu me refiz de mentiras como se a mentira fosse a pele que nos protegesse mas que de tempo em tempo nós tivéssemos que desfazer há muito tempo antes de vir para este asilo fui enviada para um campo de reeducação me desterraram nesse campo acusada de namoradeira escorri gatinhosa em homens e garrafas nenhum dos meus colegas no hospital se levantou para me defender hoje lhe digo inspetor a vida é um cigarro eu gosto apenas é da cinza depois do cigarro fumado nesse campo em que cumpria a sentença eu me desgradava a custo de sexo bebida e seringa nem queria saber de futuros me interessava apenas o instantâneo momento o voar não vem da asa o beija-flor tão abreviadinho de asa não é o que voa mais perfeito repetindo o voar não vem da asa o beija-flor tão abreviadinho de asa não é o que voa mais perfeito foi nessa circunstância que vasto excelência me encontrou ele tinha poderes me retirou dali na condição de eu exercer enfermagem no asilo foi assim que vim parar aqui nesta fortaleza no início eu me inconsolava com esse degredo para além da enfermaria não tinha como desocupar o tempo de tal maneira que deixei de sonhar só os pesadelos me visitavam eu estava aleijada desse órgão que segrega as matérias do sonhar eu estava eu estava doente sem doenças sofria dessas maleitas que só Deus padece aconteceu assim primeiro me acabou o riso depois os sonhos por fim as palavras é essa a ordem da tristeza o modo como o desespero nos encerra num poço úmido foi isso mesmo que sucedeu com Ernestina espere já chego nela eu quero só que entenda a total carência que no momento pesava em minha vida foi nesse afundamento que me apaixonei por Vasto o amor não é o irremediável remédio um dia ele se chegou e me surpreendeu em flagrante lágrima me enxugou o rosto não sei se conhece o mandado quem limpa lágrima de mulher fica amarrado em nó de lenço repetindo quem limpa lágrima de mulher fica amarrado em nó de lenço eu e Vasto nos passamos a encontrar de noite no princípio ele me pareceu falso como o azul que está no mar sem lá se encontrar mas tudo esconde intricados segredos falo da água do mar que posso eu saber? os únicos que conhecem a verdadeira cor do mar são as aves que olham de um outro azul me faço desentender? repetindo os únicos que conhecem a verdadeira cor do mar são as aves que olham de um outro azul me faço desentender? é que eu conheci Vasto um homem cheio de angústia no momento em que eu próprio me estreitava amarga e pouca Vasto se sentia traído os melhores anos de sua vida ele os dera a revolução o que restava dessa utopia? no início se desencontraram aparências que nos dividiam repetindo e corrigindo no início se descontaram aparências que nos dividiam com o tempo lhe passaram a tirar a cara a cor da pele o ele ser mulato esteve na origem daquele exílio a que o obrigavam desiludido ele não se aceitava tinha complexo de sua origem da sua raça nessa altura eu não sabia que bem vistas as contas todos nós somos mulatos só que em alguns isso é mais visível para o fora Vasto Excelêncio porém foi ensinado a dar-se mal com sua própria pele falava muito sobre a raça dos outros castigava de preferência o pobre Domingos para que ficasse patente que não privilegiava os brancos exercer maldades passou a ser a única maneira de ele se sentir existente todavia eu cheguei a amar esse homem confesso não fique ciumento eu o desejava sim ele inteiro sexo e anjo menino e homem se era bonito isso o que interessa me pergunto quem quer saber de beleza num homem eu quero é tocar a vida e isso que eu quero é isso que eu quero quero sentir-me pequena estrela em céu grão em areia retifico era isso que eu queria nessa altura eu ainda vi os homens como as aves entendem a nuvem um lugar onde se pode passar mas nunca habitar repetindo nessa altura eu ainda vi os homens como as aves entendem a nuvem um lugar onde se pode passar mas nunca habitar mas tudo isso foi no outro tempo e eu ainda era uma menina vasto ainda me dedicava a estranhos namoros antes de me tocar pedia-me que chorasse as lágrimas me escorriam e ele as sorvia como se fosse a última água aquela era a fonte que lhe dava lento mais que minha própria carne hoje já não choro entendo vasto pela lágrima nos despimos o pranto desoculta a nossa mais íntima nudez até que engravidei meu corpo em segredo se declarava portador de outro corpo não quis dizer a ninguém eu trazia a barriga a socapa não se notava nenhuma redondura mas para meu espanto Ernestina me visitou um desses dias e me perguntou quando será eu nem sabia responder Ernestina parecia deter não apenas aquele segredo mas toda a minha vida não apenas aquele segredo mas toda a minha vida mais privada me encarou fundo sem nenhuma raiva só uma mulher pode olhar assim eu já nem dava conta de meus olhos de que serviço eles se ocupavam quando fixavam Ernestina me abri honesta como um diário de adolescente e lhe disse vou tirar esta criança vai tirar como? sou enfermeira sei como fazer e me fechei calada que palavras eu podia ajeitar naquele momento a mulher do diretor se baixou sobre mim e colocou-se a distância de uma maldade Ernestina me queria punir por minhas leviandades não ela simplesmente se ajoelhou e encostou a palma da mão no meu ventre e ficou assim sonha atriz nota-se assim tanto? perguntei eu notei antes mesmo de acontecer depois tristonta ela implorou me entregue esse menino Ernestina não me segurava a mão fiquei um tempo sem saber o que pensar não não havia o que hesitar eu tinha que interromper aquela gravidez abanei a cabeça a mostrar o impossível do pedido Ernestina se levantou com modos solenes Ernestina parecia acabada de comungar olhei para ela cheia de espanto já antes eu notara suas estranhezas ela costumava se anixar horas na sombra do frangipane orava falava com Deus ou simplesmente adiava o gosto de viver há muito tempo eu também rezei rezei muito depois de existir rezamos tanto mas sempre os dias são mais que o pão repetindo rezamos tanto mas sempre os dias são mais que o pão dessa vez Ernestina me voltava a surpreender ela entender o quanto eu recusava ser mãe rodou pelo quarto como se procurasse qualquer coisa depois parou a minha frente e começou a desabotuar a blusa veja seus seios cheios me desafiaram a beleza dela estava ali instigante montra ela se provocava acariciando os próprios mamilos passeou as mãos pelo peito desceu as ao ventre seus dedos namoravam consigo mesmo se chegou a mim baixou a voz insinuosa o menino há de mamar aqui estes seios de mulata e assim mesmo sem se compor bateu a porta e saiu depois dela se retirar fiquei sem palavra dentro da boca faz sempre sombra repetindo dentro da boca faz sempre sombra mas eu estava em inteira penumbra deixei-me entardecer nessa ausência de mim mesma até que as tantas o próprio vasto excelêncio deu a aparição vinha grave antes mesmo de me saudar disse já sei ao contrário de Ernestina ele não me dedicou nenhum afeto o homem fugia-se enevoado mentia ou se revelava agora tal igual era o orvalho é falsificador de pérolas repetindo o orvalho é falsificador de pérolas vasto abordou o assunto rápido aquela barriga devia ser corrigida o mais rápido possível sendo ele o único homem em função ali no asilo as suspeitas recairiam sobre ele sim quem mais podia ser o autor e ele coitado até podia perder o posto e vantagens eu sorri em desconsolo vasto entrara no pilão mas queria sobrar intacto homem é homem ou simplesmente não há nariz sem ranho quando dei conta as lágrimas me escorriam o rosto abaixo ainda pensei que vasto se inclinasse a beber aquelas gotas mas não nunca mais eu lhe voltaria a servir de fonte nãozinha me visitou essa noite também ela já sabia da gravidez a velha trazia um sorriso de anjo agora não preciso de inventar disse vou ter um de verdade um menino para amamentar e já ela no arco dos braços ensaiava um embalo de ninar fiquei de olhar vago fumacento o meu estado as palavras de nãozinha tudo me parecia irreal nãozinha se deixou ali adormecendo na cadeira não me podendo ordenar por dentro fui arrumando coisas até que a feiticeira despertou em sobressalto abanava a cabeça enxotando um mau presságio não tenha não tenha essa criança e sem mais agitando os braços a velha se desatou do meu lugar sobrei ali crepuscalada sem saber o que pensar a quem eu afinal haveria de obedecer a vasto preocupado só consigo mesmo a nãozinha mais seus azedos para sentimentos ou a ernestina querendo ser mãe em filho de outra pensando bem a fortaleza não tinha condição para nascenças por outro lado eu também não tinha vontade de sair dali me dava conta de que me afeiçoara ao lugar aquele mesmo lugar que tanto maldiçoara por herança do hábito me costumei a aceitar destinos sem nunca sanhar os deuses confusa incapaz de tomar decisão fui dando andamento a minha barriga este mundo tem suas trapaças em lugar de vasto passei a ser visitada por ernestina me trazia comidas e doces que ela preparara me aconselhava a descansos em anexa e anexas sopas era como se aquela criança fosse já sua como se a minha barriga crescesse em seu próprio ventre lhe disse de minhas dúvidas eu ainda ia a tempo de desencomendar o feto ela levou as mãos ao rosto afligida não não faça isso não faça repetia agarrando minhas mãos soltei os braços lhe segurei o rosto a mulher falava sem pausa não se dando tempo a respirar tive que erguer a voz mas vasto não quer esta gravidez o vasto não tem nada com este assunto esse menino que você traz consigo é meu filho você fez amores foi comigo não foi com o vasto entende esse é nosso filho só nosso as palavras dela me assustavam senti uma terrível urgência de me ver livre daquela conversa fui abrupta vasto é o pai eu tenho que ouvir repetindo corrigindo vasto é o pai eu tenho que o ouvir ela caiu ela caiu em si como se tivesse sido espancada deixou cair a cabeça sobre o peito e ficou lutando consigo mesma até que levantando o cabelo da testa me disse se esse menino morrer vasto morrerá também me senti acudida pela força daquelas palavras Ernestina não enchia a boca de falsa promessa ela já não tinha as costas quebradas assumi a porta de rainha com essa altivez pousou a mão em meu ombro e me sossegou não se preocupe me entregue o menino eu vou levá-lo para longe lhe dou um bom crescer nos restantes meses toda eu me dediquei a arredondar mas eu me luava e mais Ernestina tonteava por descondizentes palavras já se dizia também ela ser mãe tomava ela mesma as preventivas vitaminas fazia respirações em preparos de parto e bordava roupinhas me apontava e se incluía nós ambas as mães o impensável aconteceu também o ventre de Ernestina em show circunsequente era gravidez da autêntica ou era obra de fantasia na minha terra a gente costuma perguntar o ivar de cão se escuta de dia vasto surumático aguardava o primeiro helicóptero exportaria a incessante esposa Ernestina não dizia coisa nem coisa o helicóptero veio e embarcamos as duas rumamos a cidade nos internaram em distintos hospitais na noite que antecedeu o parto fui assaltada por estranhas visitações em sonho me apareceram os velhos do asilo traziam-me flores de frangipane me rodearam como se de um velório se tratasse nãozinha pousou as mãos no meu leito e me contou as recentes ocorrências ontem lá na fortaleza se deu a espantável acontecência de repente o céu se cobriu de morcegos os bichos assurtos e sustos saíram do armazém onde vasto excelêncio escondia suas mercadorias cinzentos da cor dos mortos os vampiros enevoaram o mundo um eclipse parecia os bichos rasaram as casas exibindo dentes e mandíbulas se escutaram suas asas como manuais helicópteros militares os velhos aflitos se abrigaram então os morcegos desataram atacar as andorinhas em plenos ares eles a devoravam e eram tantas as avesinhas sacrificadas que respingavam gotas vermelhas em toda parte as plumas dançavam pelos ares caindo com gentileza sobre o chão parecia que depenavam as próprias nuvens nesse dia choveu tanto sangue que o mar todo se tingiu acordei com o médico ao meu lado me segurava a mão e me dizia tenho tanta pena fizemos tudo que pudemos naquela noite eu perdera meu filho Ernestina perdi o seu segundo menino olhei meu corpo já desabastecido de volume teriam os deuses atendido meus ocultos desejos de não ser mãe? repetindo teriam os deuses atendido meus ocultos desejos de não ser mãe? de repente ali sobre os lençóis uma visão me sobressaltou ao meu lado estavam brancas flores do frangipane e adormeci ao consolo daquele perfume quando recrescei ao forte tudo estava como eu deixara a indiferença de vasto a loucura de Ernestina a ternura dos velhos que me receberam como se na realidade eu me tivesse acendido a mãe eu precisei de aprender a reter as lágrimas quando eles me tratavam de mamã esses mesmos velhos me ensinavam a cicatrizar essa ferida que rasgara meu útero e minha alma entende agora a verdadeira razão porque eu durmo sem teto é que na minha terra as mulheres em luto só podem deitar ao relento até que da morte sejam purificadas mas em mim a mancha da morte não tem água em que se possa lavar um dia mais refeita decidir visitar Ernestina ela regressara do hospital sem a devida cura desse enquanto ela embudecera a escrita era sua única palavra se encerrava no quarto envolta em penumbra o papel era sua única janela repetindo o papel era sua única janela a última dessas cartas é essa que lhe entreguei lhe passei esse papel com o mesmo coração com que agora lhe entrego estas minhas palavras como se desembrulhasse as roupas que cobrem o nosso comum filho meu e de Ernestina décimo quarto capítulo a revelação era a última noite Marta veio chamar o polícia seu rosto refrescou uma fresta na porta pedia as licenças hoje sou eu a depor não esperou que ele respondesse veio a cadeira do inspetor e o puxou pela mão venha conduziu pelo caminho de pedra até o seu quarto antes de abrir a porta ela se virou bruscamente deu-lhe um beijo ao de leve passou-lhe os dedos sobre os lábios como se esculpisse uma despedida no relevo da sua carne depois abriu a porta os velhos estavam todos naquele aposento Navaia Caetano Domingos Mourão Nãozinha Mionhoso o polícia entrou e ficou andando para frente dando passos para trás o que se passa? Mourão fez um gesto com a mão sugerindo que ele se calasse a feiticeira se ligueu estava vestida a rigor de cerimônia afinal era isso? o inspetor constatava estar em pleno ritual de adivinhação Nãozinha se dirigiu para ele e fez escorregar qualquer coisa entre suas mãos é a última Isidine olhou era mais uma escama de pangolim a feiticeira ordenou que se sentasse balançou-se diante dele olhos cerrados depois de um tempo disse o Halakavuma é que devia aparecer descido lá do céu nos dias de hoje porém o bicho já não sabe falar a língua dos homens Nãozinha se lamentava quem nos mandou afastar das tradições? agora perdemos os laços com os celestiais mensageiros restavam as escamas que o Halakavuma deixara escapar da última vez que tombara Nãozinha as tinha apanhado junto do morro de Muxem aquelas eram as últimas réstias do pangolim os derradeiros artifícios dos alentes em cada noite uma dessas escamas tinha trabalhado a alma do inspetor agora ele era chamado a prostar-se no chão bem ali ao dispor de mãos feiticeiras Nãozinha espalhou nele as cascas do pangolim sobre os olhos a boca ao lado dos ouvidos nas mãos Isidine ficou imóvel escutando as revelações que se seguiram os relatos se misturavam os velhos falavam como se tudo estivesse ensaiado Nãozinha atropelava sílabas em salivas e desatava discurso sabe como faz o halakavuma o bicho se enrola a esconder a barriga onde ele não tem escamas só de noite ele se desenrola no cuidado do escuro Você, inspetor devia prender esses cuidados deveria ter tido maneiras para rondar por aí mas não o senhor espantou a verdade e agora o que faz? Agora aparece o javali que foge com o rabo em pé Se acautela, inspetor Lá em Maputo o senhor está a ser perseguido Não 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 lhe transferiram de sessão? Não lhe ameaçaram? Por que não segue a lição do pangolim? Por que não se enrosca a proteger as suas descamadas partes? O senhor não sabe mais eles o odeiam Você estudou em terra dos brancos tem habilidades de enfrentar as manias dessa nova vida que nos chegou depois da guerra Este mundo que está chegando é o seu mundo Você sabe pisar na lama sem sujar o pé Eles devem calçar o sapato da mentira a pelga da traição A verdade é esta O senhor deve deixar a polícia Você é um fruto bom numa árvore podre Você é um amendoim num saco de ratos Bom devorá-lo antes que você os incomode O crime é o capim onde pastam seus colegas Não sabe como se faz com o capim Há que cortar sempre não para que acabe mas para que cresça ainda com mais força Temos plena Temos pena de si pois é um homem estúpido Isto é um homem bom Tiraram-lhe do charco dos sapos e você se meteu no charco dos crocodilos As palavras pareciam sair não da boca mas de todo o corpo Enquanto falava ela sofria de convulsões escorriam-lhe babas pelo pescoço até que a feiticeira se enclavinhou em espasmo Todos se suspenderam ávidos pela palavra que se seguia Cuidado vejo sangue sangue se espantou a polícia Eles virão aqui virão para lhe matar Matar-me? Quem vai me matar? Eles virão amanhã você já está perdendo a sombra Nãozinha acelerava o transe era como se o corpo dela se animasse de viva labareda Amanhã será O assassino eu estou a ver É o piloto É esse mesmo que o trouxe de helicóptero Esse é quem vai matar Não é vontade dele Lhe deram a missão Tirar-lhe do mundo Izidine Izidine Você se meteu na casa da abelha Esta fortaleza é um depósito de morte E a feiticeira mais respirável foi desvendando os sucessivos véus do misterioso assassinato do diretor A verdadeira razão do crime era só uma negócio de armas Excelência escondia armas sobras da guerra eram guardadas na capela Só o Salufo Tuko tinha acesso a esse armazém A fortaleza se transformara num paiol Os velhos no princípio não sabiam Apenas Salufo tinha esse conhecimento Até que um dia o segredo transpirou e os velhos reuniram assustados Aquelas armas eram sementes de nova guerra Na capela que se guardavam brasas de um inferno onde os pés de todos já se haviam queimado Por isso decidiram pela calada da noite abririam o depósito e fariam desaparecer as armas Fizeram-no combinados com o Salufo Levantaram a ideia de escavar um buraco Mas Dãozinha se opôs A terra não é lugar para enterrar armas E assim optaram por deitar o armamento no mar As caixas eram atadas a pedras que lhes davam peso de eterno fundo Deitaram algumas lá perto das rochas Mas as armas eram pesadas demais para suas forças Além disso dava nas vistas transportar nas caixas Fosse mesmo no escuro da noite Os velhos desembocavam num impossível Não se podia deitar no mar Não se podia escavar na terra Onde então fazer desaparecer o dito paiol? Aquilo não era coisa para se resolver com pensamento Só a intercedência de Nãozinha podia valer E foi o que foi Certa vez ela se virou para a velharia e perguntou Um buraco que perdeu o fundo o que é? É o nada próprio? E a feiticeira adiantou Não chegava a deitar fora as armas Não havia fora que bastasse para aqueles ferros manchados de morte Então o que podemos fazer Nãozinha? Me sigam Mufanitas E a feiticeira O réptil O réptil cambiou de cores Regirou os olhos e desatou a inchar Inflou inflou a ponto de bola De súbito estourou Foi então que ribombeou o mundo extravasando-se todo o escuro que há nas nuvens Os velhos tossiram afastando as poeiras com as mãos A seus olhos se esculpiu a fantástica visão Ali onde havia chão era agora um buraco sem fundo Um vão no vazio Um oco dentro do nada De imediato puseram braço na obra e atiraram os armamentos nessa fundura Despejavam as munições no abismo e ficavam tempos infindos a escutar o ruído dos metais entrechocando Ainda hoje se ouvem as armas ecoando do nada Ecoando para além do mundo Até que um dia o helicóptero voltou Vinha buscar armamento Um grupo de homens fardados desceu do helicóptero e foi ao armazém Os velhos estavam longe observando Os estranhos abriram a porta do armazém e no seguinte logo uns tantos se desfiladeiraram pelo abismo Abruptando-se no vão do espaço Os outros atônitos recuaram Quem escavar aquela armadilha e onde estavam as armas Começou o enorme milando Desconfiaram de vasto Levaram-no para dentro da casa Passados nem momentos se ouviram os tiros Tinham morto o excelêncio Trouxeram o corpo dele e atiraram-no para as rochas junto à praia Foram eles que assassinaram o excelêncio Foram eles que assassinaram o vasto excelêncio Os mesmos que irão matar-lhe inspetor Amanhã hão de vir para lhe matar Nãozinha terminou as falas caindo por terra exausta Isidine Naita saiu da cerimônia foi ao quarto e escreveu durante toda a noite Redigia como Deus Direito mas sem pauta O que lhes lessem iriam ter o serviço de desentortar palavras Na vida só a morte é exata O resto balança nas duas margens da dúvida Como pobre Isidine na mão direita a caneta na esquerda a pistola O polícia estava todo desalinhavado cabeceou sobre a mesa a testa almofadada pelos papéis adormeceu Despertou em sobressalto com ruído na porta Levantou-se num pulo e apontou a arma Era nãozinha Trazia uma lata felgenta A feiticeira se aproximou em silêncio Li desabotou a camisa Mergulhou os dedos numa banha amarelada e começou a besuntá-lo Esfrego-lhe com este óleo de baleia Nãozinha falou enquanto friccionava o peito de Isidine A baleia é grande você ficará maior que qualquer tamanho Eles lançar-te a uns sobre as ondas pensarão que nada irá restar do teu corpo despedaçado de encontro as rochas contudo a morte já não poderá abraçar-te serás escorregadiço como fogo as ondas te levarão e só terás destino num lugar onde não chega nenhum barco lá onde o mar é que deságua é nos rios onde a palmeira é que se planta nas ondas ganhando raiz em fundos corais te converterás num ser das águas e serás maior que qualquer viagem te digo eu nãozinha a mulher água tu serás aquele que sonha e não pergunta se é verdade serás aquele que ama e não quer saber se é certo Isidine Naita não viu mais mas eu o chipoco dentro dele tomei atenção na feiticeira mesmo depois de ela bater a porta a velha saiu parecendo em culpa seguiu caminhando cabisbaixinha até que parou olhou a lata com que benzeiro polícia rodou-a entre as mãos encolheu os ombros e depois deitou fora a lata décimo quinto capítulo o último sonho o desalentado gesto de nãozinha me trouxe decisão eu iria abandonar o corpo do inspetor não podia deixar aquele moço morrer afundando-se num destino que já me fora revelado preferia sofrer a condenação da cova mesmo sujeito a promoções de falso herói nessa manhã eu saí do corpo de Isidine Naita rastreava assim minha própria matéria no mundo fantasma de existência própria a luz imensa me invadiu assim que desencorpei do polícia primeiro tudo cintilou em milibrilhos a claridade aos poucos se educou olhei o mundo tudo em volta se inaugurava e murmurei com a voz já encharcada é a terra a minha terra mesmo assim pávida e poerenta ela me surgia como o único lugar do mundo meu coração afinal não tinha sido enterrado estava ali sempre esteve ali reflorindo no frangipane toquei a árvore colhi a flor aspirei o perfume depois de vaguei na varanda com o oceano a namorar-me olhar lembrei as palavras do pangolim aqui é onde a terra se despe e o tempo se deita repetindo aqui é onde a terra se despe e o tempo se deita comecei a escutar as hélices do helicóptero me aprendi abalado eles estavam a chegar tudo em mim se repentinou a voz do alacavuma se fez ouvir vá buscar o moço enquanto eu corria as palavras do pangolim prosseguiam em minha cabeça o alacavuma me anunciava seus planos ele iria juntar forças desde deste e de outros mundos e faria desabar a total tempestade granizos e raios tombariam sobre o forte durante esses terríveis eventos eu deveria apenas seguir as suas instruções você guia o barco eu conduzo o furacão o barco que barco ou era simples imagem sem nenhuma enigma dentro mas o pangolim já tinha embudecido corri ao quarto de Isidine e o chamei depressa venha por aqui eles já aí estão o homem primeiro me desconfiou atara tonto quem é você não havia modo nem tempo de explicação lhe gritei ordem ele que corresse atrás de mim o polícia ainda hesitou um momento espreitou o céu confirmando a iminente ameaça depois se decidiu me seguir as pressas corremos em direção à praia o helicóptero nos perseguiu abutreando lá no alto fui conduzindo Isidine para as rochas onde nos podíamos esconder de feição quando nos deitamos entre as penedias da praia eu me contemplei em espanto e pensei-me toda a minha vida tinha sido falsidades eu me coroara de cobardias quando houve tempo de lutar pelo país eu me recusara preguei tábua quando uns estavam construindo a nação fui amado por uma sombra quando outros se multiplicavam em corpos em vivo me ocultei da vida morto me escondi em corpo de vivo minha vida quando autêntica foi de mentira a morte me chegou com tanta verdade que nem acreditei agora era o último momento em que eu podia mexer no tempo e fazer nascer um mundo em que um homem só de viver fosse respeitado afinal não é um pangolim que diz que todo ser é tão antigo quanto a vida todo aquele pensamento desfilava em minha cabeça quando súbito deflagrou a tempestade era coisa jamais presenciada o céu pegou-se em fogo as nuvens arderam e o mundo se aqueceu como a fornalha de repente o helicóptero se incandesceu a hélice se desprendeu e o aparelho desasado tombou como esses papeizinhos em chamas que não sabem se descem ou se sobem assim e volto em labareda a máquina se derrocou sobre as telhas da capela afundou-se lá onde se guardavam as armas foi então que uma explosão se tremendeou pelo forte parecia o mundo se fogueirava nuvens espessas escureceram o céu aos poucos os fumos se dispersaram quando já tudo clareava sucedeu que naquele depósito sem fundo se soltaram andorinhas aos milhares enchendo o firmamento de súbitas cintilações as aves se lampejavam sobre as nossas cabeças e se dispersaram voando sobre as colinas azuis do mar no instante o céu ganhava asas e esvoava para longe do mundo depois vi os velhos que se aproximavam pela praia se apoiavam recíprocos atrás vinha Marta e Zidina e Naita me instigou a juntar-me a eles para os ajudar eu não podia um chipoco em autenticado corpo não pode tocar um não vivo caso senão ele inflige morte e todos velhos Marta Zidina e eu nos juntamos sob a plataforma que ainda restava sobre as rochas esse mesmo cais que eu carpenteirara enquanto vivo aquela cobertura resistia e nos protegia da chuva de fogo a construção que fora concebida para servir a matança de prisioneiros cumpria agora funções de ajudar meus companheiros viventes aos poucos o céu se foi limpando até ficar tão transparente que se podiam ver outros firmamentos para além do azul quando enfim tudo se acalmou reinou um silêncio como se toda a terra tivesse perdido voz viram o helicóptero? perguntou Zidina excitado qual o helicóptero? a velha feiticeira soltava as gargalhadas aquilo que o polícia tomava por máquina voadora era o Vamulambo a cobra das tempestades e todos juntaram risadas nãozinha ordenou que regressassem ao forte ela tomou a dianteira e foi abrindo o caminho por entre os lugares que se haviam incendiado espantação minha à medida que caminhávamos as ruínas se convertiam em imaculadas paredes os edifícios se reerguiam intactos os fogos que ouvira as rebentações que assistira não passaram afinal de imaginarem a sucedência havia porém entre tudo que restava uma prova dessa desordem um testemunho que a morte visitara aquele lugar era a árvore do frangipane dela restava um tosco escleto dedos de carvão abraçando nada tronco folhas flores tudo se vertera em cinzas os velhos foram chegando à varanda e cuidaram de não pisar os restos ardidos chidimingo se inacreditava está morta? a visão daquela morte me fez lembrar meu próprio fim chegar a minha vez de me reassombrar acenei triste para os velhos me despedi da luz das vozes do cacimbo me comecei a internar na areia pronto a me desacender mas em meio disso hesitei o caminho do regresso não podia ser aquele aquele chão já não me aceitava eu me tinha tornado um estrangeiro no reino da morte agora para atravessar a derradeira fronteira eu carecia de clandestinidade como me transitar transfinito recordei os ensinamentos do pangolim a árvore era o lugar de milagre então desci do meu corpo toquei a cinza e ela se converteu em pétala remexi a réstia do tronco e a seiva refluiu como o sêmen da terra a cada gesto meu o frangipane renascia e quando a árvore toda se reconstituiu natalícia me cobri com a mesma cinza em que a planta se desintactara me apitava assim a vegetal arborizado esperava afinal conversão quando um fiozinho de voz me fez parar espere eu vou consigo meu irmão era navai a caetano o velho menino o tempo já lhe tinha confiscado o corpo estava encostado no tronco perdia as naturais cores da vida e repetia por favor meu irmão me chamava de irmão o velho me ratificava de humano sem culpa de eu em vida não ter sido outro me estendeu a mão e pediu me toque por favor eu também quero ir segurei a sua mão mas então reparei que ele trazia a tirar costas o arco de brincar lhe pedi para que deixasse fora o utensílio repetindo e corrigindo lhe pedi para que deixasse fora o inutensílio lá os metais eram interditos mas a voz do pangolim me chegou corrigente deixa o brinquedo entrar este não é um caso de última vez então vai se iluminou de infâncias me apertou a mão e juntos fomos entrando dentro das nossas próprias sombras no último esfumar de meu corpo ainda notei que os outros velhos desciam conosco rumando pelas profundezas da frangipaneira e ouvi a voz suavíssima de Ernestina embalando um longínquo menino do lado de lá à tona da luz ficavam Marta Gimo e Isidine na ida sua imagem se esvanecia deles restando a dupla cintura de um cristal breve cintilação da madrugada aos poucos vou perdendo a língua dos homens tomando pelo sotaque do chão na luminosa varanda deixo meu último sonho a árvore do frangipane vou ficando de som das pedras repetindo vou ficando do som das pedras me deito mais antigo que a terra daqui em diante vou dormir mais quieto que a morte subtítulo glossário canhoeiro árvore de fruta que é sagrada para os povos do sul de Moçambique do fruto o canho ou nhanyu ou corrigindo yankyu produzem uma bebida alcoólica servida na festa do início da colheita em fevereiro nome científico escloracaia birrea xamboco matraca charra exclamação de espanto equivalente a caramba cocoana velho frangipane árvore tropical que perde toda a folhagem no período da floração pertence ao gênero plumeria acata planta do gênero hibiscos alacavuma pangolim mamífero coberto de escamas que se alimenta de formigas em todo o Moçambique se acredita que o pangolim habita os céus descendo a terra para transmitir aos chefes tradicionais as novidades sobre o futuro quangula tilu repetindo guangulatilo nome que nas línguas do sul de Moçambique se dá a trepadeira as paragos falcatus a tradição diz que as tempestades podem rebentar o peito de quem não segura um ramo desta planta machamba terreno agrícola para produção familiar madala velho mafurreira árvore de onde se extrai o óleo da mafurra nome científico trichilia e metica maca problema conflito mamparra designação pejorativa que se dá aos recém-chegados às cidades matope lodo lama muxem o mesmo que formiga muxem as termiteiras mufanita diminutivo de mufana criança mulungo branco senhor musimo espírito nas línguas do centro de moçambique naparama designação dos guerreiros tradicionais que usam apenas arco e flecha e que se supõem estarem protegidos pelos feiticeiros contra a ação das balas nhamusoro adivinho nakan kak repetindo e corrigindo nakakakana herbácea cujas folhas são comestíveis e usadas na medicina local nome científico mamordica balsamina nutumbuluco termo que nas línguas do sul de moçambique designa simultaneamente a origem dos seres os primórdios da natureza e da humanidade nianga feiticeiro satanhoco malandro suca mulungo repetindo suca mulungo vai-te embora branco tontonto aguardente caseira tuga português chicuembo feitiço ou ainda os antepassados divinizados pela família xindal língua do povo ndal do centro de moçambique xipefo lamparina xipoco fantasma xi tsungulu lenço que o curandeiro amarra em redor do pescoço daquele que sofre de má sorte e que o imuniza contra maus olhados a editora optou por manter a grafia do português de moçambique edição apoiada pelo instituto português do livro e das bibliotecas do livro do livro do livro do livro